Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Aura, um podcast. Ao meu lado, Henrique Stewart. Ao meu lado, Felipe Penoni. A lenda viva, a lenda humana, mas hoje estamos com o maior. O melhor. Palmas para Thales Vick, meus amigos. Aê! Se dê palmas. Cara, o cara é foda, tá? Mas antes vamos falar da Minimal Club, o nosso patrocinador. Stewart, quem é a Minimal? A Minimal é o amor da nossa vida, né? É o amor da nossa vida, é verdade. Da vida de todo mundo que conhece já essa empresa maravilhosa. Que tem camisetas brancas, pretas, azuis, minimalistas, que não desbotam. Camisetas básicas, né? Exato. Olha só. Ó, o Thor, rei do trovão, já tá sentindo a presença do Thales Vick aqui. Do Ragnar Lofbrok. É o inferno. E se você quiser receber uma dessas aí na sua casa também, é só clicar aí no link da descrição. Comprar. Comprar, mas usa o nosso cupom de 20% de desconto. Sim, exatamente. Aurum 20 está aí. E temos um presente pro nosso convidado. Abre igual um Vick isso aí, irmão. Abre? Igual o Vick. Pode abrir? Pode abrir. Pronto. Aí, ó, mano. Brava. Quando você quiser ser um cara mais minimalista aí. E, inclusive, eu já quero te perguntar um negócio, mano. Você se inspira ali muito naqueles personagens, aqueles casca-grossos, né? Então, Ragnar Lofbrok. Tom, você tá com o corte do Thomas Shelby. É, os caras me mostram, né? O que você tira de inspiração dessas séries? Porque a gente vê muita gente que tira inspiração dessas séries de Peaky Blinders, Vikings. E você é um Viking, né, mano? Bom, a minha inspiração pra fundar tudo que eu sou hoje partiu de três séries, né? De Vikings, de Peaky Blinders e de Sweets. E, sobre os Vikings, é aquela história, né? Os Vikings foram... Eles vivem na região mais gelada do mundo, entendeu? Então, para os Vikings, o inferno é diferente. O inferno, para a gente, é quente. Para os Vikings, o inferno é gelado, entende? Então, por eles morarem na região mais gelada do mundo, sofrerem pra caramba, eles se tornaram guerreiros mais poderosos, mais corajosos, entende? E eu acredito que se relacionou bem comigo por causa dessa questão. Eu sofri muito na minha vida. Conta um pouco da sua história, mano. E o meu sofrimento me tornou quem eu sou hoje. Olha, hoje eu tenho 33 anos, falando do que eu sou, sou advogado, estou cursando nutrição e educação física no terceiro ano. Eu já morei em cinco cidades, Belo Horizonte, até os 18, São Sebastião do Paraíso, Paço, em Minas Gerais, Franca, Ribeirão Preto e Florianópolis. Eu já morei em seis cidades, então... Eu sei, Zé. É, mas eu não conto muito o Paraíso, porque no Paraíso eu morei até os cinco, então eu tenho poucas recordações. Com 18 anos, eu mudei de Belo Horizonte, iniciei no Direito com 19 anos, em Paço, formei com 23, mudei para Ribeirão Preto e, com 28, 31 anos, eu fui para Florianópolis, com 32, eu voltei para a Paço, e a produção de conteúdo sempre foi um sonho meu, sabe? Entregar conteúdo, entregar o conteúdo que mudou a minha vida para outras pessoas. Eu levei muito tempo para descobrir parte das minhas curas, entende? E eu acho, acho não, eu devo compartilhá-las com o mundo. É isso. Mal da hora, velho. E, assim, você hoje fala principalmente sobre o vício nas drogas, né? Que foi um período ali da sua vida que você enfrentou. Você foi viciado em êxtase, você já cheirou, você já bebeu pra caramba, e usou loló, MD, todas essas coisas. Qual que foi a diferença da primeira vez que você usou para a última vez que você usou essas drogas? Qual foi a diferença de sensação? É, um briefing rápido da minha história com drogas, eu comecei já a beber, fumar maconha, e depois já passar para drogas igual êxtase e LSD com 15 anos de idade. Depois eu usei direto até os 28, pequenos períodos de pausa, de alguns meses, quando namorava uma menina, ou alguma outra coisa acontecia com a saúde, mas é grave, mas sempre voltava. Então, eu tenho uma experiência, vamos dizer, contínua por 13 anos utilizando, né? Que eu considero 13 anos direto. E aí, eu vou falar um passo a passo de o que acontece com um cara que usa droga, desde o início até ele chegar à superação ou ele continuar se afundando nas drogas, que é a minha história, relacionando com a minha história. Toda pessoa que ela é viciada em algo, esse vício é derivado de alguma coisa que aconteceu na infância dela. Por exemplo, uma pessoa que vê a mãe e o pai fumando cigarro vai ser mais tendenciosa a fumar cigarro. O filho que vê o pai e a mãe bebendo muito, o irmão, os parentes, vai ser tendo mais a beber. Mas não só isso. O que acontece? Desde pequeno, o cara busca nas drogas uma forma de ter coragem para viver. Ele tem medo de alguma coisa, ele não se sente bem com alguma coisa, da família dele, dos amigos dele. Ele não tem coragem, às vezes, para chegarem meninas naturalmente. Falta coragem, normalmente, no cara que usa droga. E aí, ele usa a droga, a droga dá uma falsa coragem para ele agir nessas questões, um senso de poder. Ainda mais o jovem, né? O jovem sente poder fazendo o errado. Ah, eu faço o errado, então eu sou um jovem mais poderoso que os outros. Como que o jeito mais fácil de fazer alguma coisa errada, jovem, é usando drogas. Entende? É legal que, na minha época, que eu comecei, 18 anos atrás, tinha um certo preconceito, né? Quem usava droga era bem apertado pela sociedade. Hoje não, hoje o trem está bem liberal. O cara que não usa é o careta. Isso é o preocupante, entendeu? Então, na sua época não tinha isso? Tipo de... Porque, realmente, na minha época, era bonito o cara usar droga. Então, o cara já começava a fumar maconha cedo, ele era provavelmente o topzinho da escola. O descolado. É, era para um pequeno grupo, que parecia ser o melhor grupo, mas, mesmo assim, o preconceito era muito maior do que é hoje. Hoje está, basicamente, na noite, a droga dominou à noite. Não tem mais preconceito contra quem usa. E quem não usa é o errado. É o que não está inserido no grupo. É o que, normalmente, é motivo de chacota. É o que está acontecendo comigo hoje. Entendeu? As mesmas... Engraçado. Antes, as pessoas te criticam porque você usa. Depois que você para, porque você para. Depois que você para, eles te criticam porque você não usa mais. É, filho. A energia está grande aí. Você vê que o raio até caiu aqui do lado. Ah, Tor. Cuidado, Tor, que eu estou nervoso. E, então, a pessoa, isso daí eu estou desenvolvendo teses para buscar a superação de vícios. Normalmente, o vício da pessoa começa, o motivo que deriva ele começa na infância. Alguma coisa aconteceu na infância. Por isso que a primeira coisa que o cara que quer superar drogas deve fazer é voltar no passado dele. Vai ser um inferno, você vai sofrer, mas tem que ser feito. Voltando de verdade no seu passado, sem fazer julgamento do que aconteceu, do que poderia ter acontecido. Mas, analisando aquilo, você analisa seu passado da mesma forma que você analisaria o seu filho amado, sua mulher amada, quando ele estivesse com um problema. Com carinho, com acolhimento, não com julgamento. O problema das pessoas tem muito medo do passado, porque elas voltam para o passado para se julgar pelo que foi feito de bom ou de ruim. Quando, na verdade, o cara tem que voltar para se analisar. Fazendo isso, eu voltei no meu passado. Desde pequeno, eu era o pior de tudo que eu participava. Apesar de eu participar junto com... Porque eu quero o problema. Eu participava junto com os melhores de tudo. O pior entre os melhores. Eu era o pior entre os melhores. Isso dói tanto quanto... Isso, às vezes, dói mais do que você ser o pior entre os piores. Está todo mundo ruim. Os piores se acolhem. É isso, é o que acontece. Agora, quando uma pessoa quer estar entre os melhores e é o pior, isso destrói. Destrói. E você vai sendo destruído. E aí você não tem força para enfrentar. Vai ficando pior, vai ficando pior. Quando chega na adolescência... E aí você tem... Por que eu falo que o ambiente é determinante? Então, na infância, o ambiente vai determinar fatores que vão ser gatilhos no futuro. No meu caso, por exemplo, a rejeição de querer ser tão bom contra os outros meninos e ser o pior. O bullying que eu sofri. Entendeu? Os meninos melhor ajudiavam de mim. Eu nadava na equipe do Minas de natação aqui em Belo Horizonte. Entendeu? Eu também. Você sabe como é que é lá? É brutal o negócio. E os melhores meninos de famílias muito ricas. Entendeu? Então, assim, eu era financeiramente, fisicamente e vim do interior. Eu era o alvo perfeito para o bullying. E o meu pai era mais velho, com os outros pais, me teve velho. Então, eu era basicamente bem diferente das outras famílias da equipe. E eles reforçaram o meu problema psicológico com o bullying. Primeiro, na infância, na natação, eu não superei o bullying. Eu fugi dele. Eu saí da equipe do Minas. Entende? Seguindo, então, na minha infância, minha mãe fumava cigarro. Até hoje, eu sou viciado em cigarro. Preciso entender. Dentro de casa, eu não estou ocupando ela. Mas que pode ter sido um dos motivos que me ajudou a levar a fumar. Fora esse da rejeição, do bullying, de se sentir fraco, pior que os outros. A gente parte para a adolescência. Na adolescência, a gente insere outro ambiente no cenário todo, que é a escola. Entende? A escola é outro ambiente determinante para dizer o caminho que você vai ter quanto à utilização de drogas ou não, álcool e tudo mais. O engraçado é que as pessoas acham que, às vezes, ela sair de um lugar ou de uma cidade, ela vai conseguir fugir do problema. Você nunca foge do problema, porque o problema é você mesmo. Sempre o problema vem sempre dentro de você mesmo. Então, no colégio, se repetiu a mesma coisa da natação. Eu me aproximei dos meninos mais legais do colégio, mas era, mais uma vez, o que tinha menos condições financeiras, o que estava mais fora do peso, o que tinha menos vantagens físicas. Eu era só bom no pingue-pongue e no tapão, sabe? Aquela coisa. É exatamente isso. Eu era bom no pingue-pongue e no tapão. E aquela coisa. Eu sempre tive um porte mais gordinho, mas era um porte um pouco ainda maior que dos outros meninos. Então, eu sempre era escolhido como esperança de um esporte ali e sempre decepcionava. Cada decepção que eu ia cometendo, eu ia me sentindo pior, pior, pior. Mas o que foi mais destruidor na minha cabeça e que eu acho que é na cabeça de todos os homens da face da Terra para fazê-los mudarem quanto a qualquer coisa foram as meninas. As meninas. Quando eu cheguei nos 13, 14 anos, meus amigos já iam na festinha, já estavam dando os primeiros beijos e eu nada. Eu nada. Meu corpo bem pior que o deles, minha casa pior que a deles. Eu me senti... É aquela bandeira que eu levanto sobre pessoas com autoestima alta. Eu hoje tenho uma autoestima alta porque eu já tive uma autoestima muito baixa. Sempre que... É aquela ideia. Onde existe a ordem, existe o gaus. Onde existe a violência, existe a generosidade. Entende? Um lugar com muito violento gera muita generosidade. Um lugar para existir a ordem tem que existir o caos. Não existe um sistema organizado se não existir o caos para criá-lo. Entende? Então, não existe uma pessoa com autoestima alta de verdade se ela não tiver já passado pela autoestima baixa, vivido aquele inferno da autoestima baixa, se sentiu pior que todo mundo. Então, o gatilho final para fazer superar o bullying e, ao mesmo tempo, utilizar as drogas foi uma menina. Eu tinha 13 ou 14 anos. Eu gostava muito dela. Eu era apaixonado com ela. Ficava só pensando nela. Ela conversava comigo, sentava perto de mim. Um dia ela virou assim para mim, falando alguma coisa, ela virou assim para mim e falou desse jeito. Falou, Taz, você anda com os meninos mais legais, você é muito gente boa, você tem um olho verde. Pena que você é feio. Falou alguma coisa assim, me chamou de feio mesmo, na minha cara. Foi tipo o gatilho final para me transformar num cara que reage. Reage. Só para você... O que as pessoas têm que entender? Às vezes, para você reagir, não vai ser só uma coisa de ruim que precisa acontecer. Entende? Vão ter que precisar acontecer várias. É aquelas coisas. Quem erra uma vez é burro, se erra duas vezes é burro. Isso aí, vida real, a pessoa às vezes erra dezenas de vezes para começar a acertar. Isso é vida real. É muito lindo você falar que quem erra uma vez, erra duas vezes, é burrice. A pessoa pode perguntar aqui entre todo mundo aqui. Tenho certeza que todo mundo aqui já errou a mesma situação por diversas vezes. Então, o gatilho final, não foi os meus amigos do colégio, não foi os meninos da equipe da anotação misuária, não foi o... Foi tudo junto. Mas o final foi a menina, essa menina falar isso comigo. O que eu fiz? Eu falei, eu preciso virar o jogo. Entende? Ficou muito forte, a dor passou. E é aquela hora que ou você se afasta daquilo tudo e se fecha, ou você reage, ou reagir. Então, eu brinco que tem aqueles filmes da minha época, e não é dessa época, Karate Kid. Hoje tem uma série muito legal que se chama Cobra Kai, que é sobre isso, essa questão de enfrentar o bullying através das artes marciais. Mas já deixando claro, não precisa ser arte marcial, tem que ser um esporte. O esporte te dá força, ele te dá disciplina, ele te cria músculos. Entende? Então, eu basicamente, com aquele ódio que aquela menina me gerou, juntado a todos... Aquele ódio, não só um ódio, mas decepção, tristeza, eu converti energia primeiro para emagrecer, para me tornar um cara mais magro. O que eu fiz, basicamente? Eu comecei todo dia a andar no playground do prédio, na garagem do prédio, sabe? Comecei caminhando, depois passei para a corrida, cortei aquela comida normal do brasileiro, batata frita, uma linguiça, comida... Tirei as coisas que eu vi que eram pior, as frituras, gorduras, comecei a comer... Só para vocês entenderem, comia só banana e queijo e deu certo. É a dieta do meu pai, pelo incrível que pareça. Meu pai cortou banana e queijo o dia inteiro, mano. Eu cortei todas as porcarias, estão falando, jamais faça isso. Falando o que aconteceu comigo, isso aí pode dar até problema, você ficar comendo só banana e queijo. Mas na época deu certo, com certeza eu deveria estar comendo outras coisas. Eu sei que em pouco, só um detalhe, na hora que eu estava vindo para cá, o Thales chegou para mim e falou assim, qual é, mano, você não tem uma fruta aí para levar para mim, não? Falei assim, ah, tem, tem banana aqui, ele traz cinco. Falei, pô, mano, tem cinco aqui, tá ligado? Quer que leve todas? Ele diz, não, traz duas. E eu esqueci a banana. Mas e aí, mano? Então, eu reagi. No que eu reagi, o primeiro movimento meu de reação foi o certo. E aí já respondendo a uma pergunta que vários vikings mais jovens me perguntam, até os velhos sofrem bullying e me falam o que é bullying. Como vencer o bullying? É um negócio polêmico. Falando na juventude, basicamente o passo um é o esporte. Pratique o esporte. Não necessariamente tem que ser uma luta. Qualquer esporte que você vai praticar, desenvolver disciplina e criar habilidades físicas. Não só músculos, mas flexibilidade e mobilidade também. Por quê? Porque quando os meninos vieram bater em você, você corre. Primeira coisa, corre mesmo. Você tendo um corpo forte, você vai ter mais chance de correr. Se não tiver como correr, e isso aqui provavelmente vai dar muito polêmica, enfrenta. Entendeu? É aquela história. Grita, já vai apanhar mesmo. Então, apanha com honra. Entendeu? Apanha com honra. Tenta primeiro correr. Se não for possível, você vai enfrentar. Ou então esteja sempre com alguém mais fraco que você, né? Assim, quando você vai andar na rua num lugar perigoso, eu sempre ando com o penônio do lado. Qualquer coisa, você chuta o joelho dele e sai correndo. É verdade. Ou qualquer coisa, você deixa o ar de semana passada. Foi o que eu falo para correr mais, você deixa o que corre menos para ser pego. Exato. Se for pegar, pega o que está mais vagar. Mas, passo três. Você se tornando uma pessoa disciplinada, que pratica um esporte, automaticamente vai atrair outras pessoas perto de você. A disciplina cria respeito. Ela cria força. Entendeu? Então, outros meninos, eu estou inteiro arrepiado, que vão ver o seu esforço e o seu sofrimento, vão se juntar a você para te ajudar. Agora, se você for o cara que foge, se encolhe, ninguém vai nunca te respeitar. Você vai viver debaixo de um buraco. Então, não tem outro caminho a não ser o esporte. Segundo lugar, correr. Terceiro lugar, for apanhar, enfrenta, grita. É aquela história, quando você vai enfrentar um urso, não tem como fugir, você tem que gritar mais alto que ele. Grita, faz qualquer loucura para se defender. Não tem o que fazer mais. Você vai apanhar de qualquer forma. E se una a outras pessoas. Sempre vão ter pessoas boas de coração para te ajudar. Sempre vai. Algumas vão aparecer naturalmente na sua vida, outras você vai ter que buscar. Mas vai achar. É assim que você enfrenta o buraco. Partindo para isso, onde começou o meu erro? Quando eu emagreci, o que acontece? Já entrando em uma questão de emagrecimento e beleza. A pessoa só vai saber realmente a beleza dela, homens ou mulheres, quando ela tiver com menos gordura corporal no corpo. Porque aí vai aparecer os verdadeiros traços. Você pode ver que tem vários personagens em filmes que não são bonitos, mas ele tem um corpo muito bonito. E aí muita gente ainda se conecta com a cara do personagem e acaba achando ele bonito. Porque ele tem os traços. O queixo. Perfeito. É, os traços. Você só descobre sua verdadeira beleza. Qualquer pessoa, quando você tiver com menos gordura corporal. É isso. A verdade é. Então, eu emagrecendo, aquela mesma menina que me rejeitou, eu consegui ficar com ela. E aí me veio uma sede de vingança, de me vingar de todo mundo, sabe? E comecei, peguei esse poder meu que eu adquiri novo para ser o bad boy, o bad boy, aquele sala, entendeu? Então, comecei a ficar com meninas e, do dia para a noite, não falava mais nada, sempre com aquela coisa, sempre com aquele pensamento na cabeça. Eles me ferraram, eu vou ferrar todo mundo agora, entendeu? Eles não foram mal comigo, também vou ser mal com essas meninas, vou ser mal com aquele outro cara. E o negócio não é esse. Aí que está o erro. Entende? Você tem que se tornar um cara melhor, basicamente, é para se defender, num caso de bullying. Entendeu? E para ajudar outras pessoas a se defenderem. Entendeu? Se tornar aquele menino que eu falei, que se aproxima do cara que só viveu o bullying. Isso é o certo. Para se tornar uma pessoa mais forte ao longo do tempo, não para se vingar dos outros. não para se descarregar esse ódio no mundo, porque muitas pessoas não vão ter nada a ver com o seu ódio e você vai estar descarregando ele. Então, foi ali que, para eu me sentir mais poderoso e, como eu ganhei o respeito do grupo, do meu grupo, ele emagreceu e começou a pegar as meninas. Então, eu ganhei o respeito do meu grupo. O meu grupo começou a beber, fumar uma maconha, aquela coisa clássica de menino de 15 anos de capital. Porque, para quem é do interior, vai ter acesso a isso com mais idade. Na capital, qualquer capital, o acesso a drogas é mais precoce, mais comum, para você entender. Como eu sei isso, um, eu morei no capital, dois, eu conversei com... Depois, quando eu morei no interior, eu conversei com os meninos do interior para saber com quantos anos eles começaram a usar e foram mais velhos que eu. Então, quando você sente o poder, o poder tem duas funções, acontece duas coisas. Ele te corrompe, o poder te corrompe. Você quer sempre mais. E uma coisa é você ser ambicioso, uma pessoa que quer ter sucesso na vida, quer ter um corpo bonito, quer ter um companheiro legal, uma companheira legal. Outra coisa é você ser uma pessoa gananciosa, que quer atropelar a todos, não importa o preço, para ter o que quer. Como eu queria? Vingança de todo mundo. Quando eu conheci a droga, a gente volta para aquela questão, que a droga dá uma falsa sensação de poder, por você estar fazendo o que ninguém mais está fazendo na escola, me empurrou mais ainda para a droga. E aí foi quando foi o início meu. Com 14 anos, eu comecei a já beber, fumar cigarro, fumar maconha. Comecei a frequentar várias festas de 15 anos. Igual falei, outra diferença. Nas capitais, as festas de 15 anos, todas têm bebida alcoólica. Então, o ambiente é o fator determinante para o uso de drogas. O ambiente meu da infância influenciou. O ambiente é o fator determinante para o uso de drogas. O ambiente meu da infância ajudou. O ambiente da escola foi a gota d'água. A cena da menina foi o gatilho final, tanto para o bem quanto para o meu mal. Então, a partir daquela idade, quando eu vi que a droga me dava mais coragem para enfrentar quem me desrespeitava, basicamente brigar, brigar mesmo, nessa época eu brigava e tudo mais, como também coragem para pegar as meninas. E isso é um negócio que é incontroverso. As meninas gostam dos caras mais maus. É isso. Do quê? Dos caras que têm um lado mais sombrio, um jeito mais mau. Não para casar. Para casar, elas sempre vão escolher o bonzinho. Entende? Mas, para aquele momento da festa, aquele cara que tem mais essa fama, normalmente se dá melhor. Ele atrai mais mulheres. Eu já até falei sobre isso. Tem uma pesquisa entre o Batman e o Superman, qual as mulheres achavam mais atraente, o Batman e o Superman. O Batman ganhou por 80%, porque todas as mulheres falavam que ele tem um lado sombrio. Ele não é só um cara, um super-herói. Tem aquele coisa que ninguém sabe direito o que é, se ele é meio mau também e tudo mais. Então, juntou tudo. E aí acontece outro fenômeno interessante. Você fica dependente não só do efeito psíquico da droga, que gera de prazer e tudo, mas dessa coragem, dessa coragem de agir, de fazer o que você não tem coragem de fazer naturalmente. O usuário de droga nada mais é do que uma pessoa sem coragem nenhuma para viver. A verdade é essa. Você pode pegar diferentes vícios também. E é sempre uma fuga de ter coragem de fazer o que tem que ser feito de cabeça limpa. Entende? Então, você começa a se habituar com aquilo, com aquela coragem injetada. Injetada no sentido de comprimir de êxito, engole, mas injetada metaforicamente falando. Porque todo vício começa assim, né? Por exemplo, vício de bebida. Todo mundo começa como uma válvula de escape para timidez, para conseguir conversar com uma menina ali quando é jovem. E aí, beleza. Tomei a bebida, fiquei mais corajoso, fui lá, conversei. Aí, no próximo final de semana, estou timido de novo. Vou tomar bebida para poder ter essa coragem. E aí, vai tendo essa válvula ali que a pessoa vai ativando esses gatilhos e chega uma hora que não apenas para conversar com menina, mas vira um negócio tão recorrente que a pessoa não consegue mais escapar. Exatamente. E isso é engraçado, isso é muito comum aqui em Minas Gerais. O mineiro gosta demais de tomar cervejinha em boteco. Entendeu? Então, é exatamente isso. O cara começa por um motivo maior, que realmente, às vezes, justifica. É muito ruim você não ter coragem de chegar em uma mulher ou, principalmente, para um cara que é introvertido, ele não consegue conversar, ele quer um amigo. Entende? A bebida liga, a maconha liga, a droga liga. Ela conecta você para conseguir um amigo. Então, não tem como não falar que isso não é bom também. Entende? Então, tudo que é bom, atrai. O problema é o seguinte, para você criar um hábito bom, é muito difícil. Para você criar um hábito ruim, é a coisa mais fácil do mundo. Entende? Verdade. Por causa disso. Para você criar um hábito de treinar todo dia, seu corpo vai doer. Por muito tempo, você não vai visualizar aquele resultado. Entende? É que a dor vem primeiro que o prazer, né? É, a dor vem primeiro. Agora, no contrário, o prazer vem primeiro que a dor. Isso. Quando você vai para a balada beber, prazer, depois dor. Quando você está treinando, dor, depois prazer. É muito mais atraente a droga. A droga é atraente. Em minutos, ela te dá coragem, ela te dá carisma, ela te dá uma falsa sensibilidade, de poder. Ela te dá muitas coisas. Uma falsa sensação de felicidade também. Ela te dá uma falsa sensação de felicidade. Mas, dentro da cabeça do usuário, isso está tudo real naquele momento que ele está usando. Entende? Então, é muito atraente. Ninguém não tem como falar que não é bom. Entende? Outra coisa, o cara que ele usa, a vontade nunca passa. Entende? Por isso que eu falo, principalmente para os jovens, isso é muito sério. Se estiver ouvindo isso, não utilize pela primeira vez. E eu falando isso, vai dar mais vontade ainda de você utilizar. Mas é aí que você não utiliza. Porque, utilizado uma vez, e o seu corpo se conectando àquela substância química, e cada pessoa se conecta a uma substância química de alguma forma, você vai se lembrar daquilo para sempre. Ou você vai viver usando, ou, quando você parar, aquilo vai ficar na sua cabeça te infernizando para sempre. Qual é a solução para isso? Nunca usar. É o melhor caminho. Para quem quer que seja. Nunca usou. Nunca usou? Nunca usei. Nunca bebi. Nunca fumei. Nunca fiz nada. E por quê? Cara, nunca tive vontade. Nunca tive vontade. Nunca experimentei. Não sei nem o gosto que tem bebida. Então, hoje não faz falta nenhuma. Tá. Mas, na época do colégio, você era da turminha dos amigos dos meninos que bebiam? Não bebiam? Normal? Todo mundo começou a beber e... O Stuart é viciado em sertanejo, mano. É porque ele realmente não gosta. É, cheguei a essa conclusão. Ele é o cara que tem de tudo para beber para caramba, tá ligado? É, isso aí se chama personalidade. Você tem personalidade. É o que é mais difícil. É o assunto que depois a gente entra em personalidade. Não acrescenta em nada na minha vida. Então, a droga vai ser desencadeada, primeiro, pelo ambiente familiar. Não quer dizer que você viu aquilo na sua família, mas vão te dar motivos, razões. Depois vai passar para o ambiente da escola, que vão te levar a mais motivos e razões para utilizar. E por aí vai, utilizando a primeira vez. Se a pessoa não utilizou até esse momento, na faculdade vai ser o próximo ambiente. Porque o que acontece? Na faculdade, você tem um reforço positivo de ir em festas. Se você não frequentar as festas, você é o excluído. É a tradição, né, mano? É a tradição. Conhece a galera na festa. Na festa, se você não for ser o errado. Então, ali, se você conseguiu escapar dos dois primeiros períodos, do primeiro período que é a escola, na faculdade você vai enfrentar um outro ambiente forte, que vai te incentivar a usar, que é a faculdade. O reforço dentro da faculdade vai ser sempre o álcool e a droga e a festa. Se você não frequentar aquilo, você é o pato preto, né? Como é que é? O patinho feio. O patinho feio. O patinho preto. É, tem todos... O cisne negro. É o cisne negro. É o ponto fora da curva. É o ponto fora da curva. Então, vamos falar que você teve personalidade para enfrentar isso tudo. E superou. Quando você sair da faculdade, começar a trabalhar, você pode ser massacrado dentro do seu emprego, entende? Pode ser massacrado dentro de um relacionamento, massacrado, o que eu falo é psicologicamente, humilhado, jogado lá para baixo. E, novamente, você pode se conectar a uma pessoa que vai te dar uma solução, vai te convidar para beber, vai te convidar para usar alguma coisa e você, novamente, o ambiente vai te levar a utilizar drogas. Isso vai ser a vida inteira. Então, se você quer vencer as drogas, basicamente, você vai ter que eliminar o ambiente que você morava. Que você morava no... Para você vencer as drogas, você vai ter que eliminar qualquer ambiente que te leve a usar drogas. E aí que entra o esporte também, principalmente esporte de alta performance e esporte competitivo. Porque, por exemplo, no caso da natação, nada ia a vida inteira, a equipe do Minas ia para campeonatos. E se você está lá treinando todos os dias, vai treinar sábado de manhã, seis horas da manhã, tem que estar na piscina gelada. Aí você vai sair na sexta-noite para beber, para usar droga. Você tem que escolher, é um ou outro. E, naturalmente, você vai estar com pessoas que têm um objetivo, um propósito parecido que o seu. E você vai meio que se afastando desse ambiente que não está condizente com aquele objetivo. Então, tanto que um dos principais programas sociais, assim, para tirar a criança de comunidade de droga é incentivar o esporte. Coloca o cara ali numa luta, coloca num futebol, coloca numa natação da vida, porque aí sim a pessoa consegue ver, pelo menos, alguma luz no fim do túnel que vai incentivar ela a dizer não para tudo isso que está atraindo ali. Isso, eu concordo plenamente. O que acontece? Você vai ter que destruir o ambiente que te leva a usar. Independente do momento da sua vida, a forma que eu acredito que é exatamente o que o te falou, a forma mais que funciona é o esporte. Porque o esporte, ele te dá a possibilidade de você fazê-lo todo dia. Entende? Você faz todo dia? Eu faço todo dia. Segunda, domingo. Segunda, segunda. Segunda, segunda. Segunda, segunda. Então, o esporte, ele te conecta a outras pessoas que provavelmente não usam drogas. Entendeu? O ambiente do esporte, ele é o ambiente, se imaginar dois ambientes se enfrentando, o ambiente do esporte é um ambiente capaz de engolir o ambiente das drogas. É isso. Outro ambiente poderoso para engolir o ambiente das drogas é o ambiente da música, da produção musical. O cara se apega a criar músicas, ouvir músicas. Entende? Que vai ser alguma coisa... Para vencer as drogas, você vai ter que criar um outro ambiente tão poderoso quanto que substitua o ambiente das drogas. Então, você que está iniciando o período de recuperação, esquece seus amigos do passado que o usam. Esquece festa. Esquece qualquer lugar. Vai ter uma festa de família. Vai estar alguém lá bebendo. Isso vai mexer com a sua cabeça. Não é um ambiente legal para você. Vai ter que... Não, eu acho isso legal você estar falando porque, tipo assim, eu, por exemplo, eu nunca usei droga, mas a única droga que eu usei foi o álcool, né? Que é uma das piores. E eu sempre, até zoei com meus amigos, eu falei, cara, parece que Deus fala assim, cara, para de beber, porque isso aí vai te dar algum ruim algum dia. Porque sempre colocou pessoas ao meu lado que nunca beberam. Isso é impressionante. Assim, antes de eu conhecer o Stuart, tiveram mais uns outros três amigos que eu fui muito próximo, que eu trabalhei com eles, e eles não bebiam. Tipo assim, nunca, na real não é nem que não bebia, nunca tinham bebido, né? E eu falo isso muito com ele, porque, assim, a gente zoa ele às vezes quando a gente vai para a festa e tal, que, ah, não vai beber. Começa a beber, vai, bebe hoje. Dou aquela zoada. A galera que está em volta também fica, como assim você não bebe? Como que você nunca bebeu? Como é que você consegue? Vai, bebe aí, não sei o quê. Porque ele vence essa zoação no dia seguinte. Porque no dia seguinte, está geral na merda, tá ligado? Geral na merda. E ele está lá, disposto, treinando, tendo um dia bom, aproveitando o sábado e tal. E geral destruído na cama, desidratado, com dor, com sono, com meu mau refluxo, entendeu? É, eu até arrepiei, exatamente isso. Eu até arrepiei. É, porque a força da galera que está se dando bem à noite é a fraqueza dela no resto do dia tudo. E a fraqueza do cara que está... Porque, assim, a força de quem está saindo na noite, do jovem que está aproveitando, é a fraqueza do que está em casa. Não adianta falar que você não vai ficar bem lá enquanto as pessoas saem. Não vai, não vai, vamos ser realistas, vai ficar triste e tudo mais. Mas você tem que entender que, no outro dia que vai estar todo mundo destruído, aí vai ser a sua força. Você vai treinar, você vai estudar, você vai fazer coisa boa, entendeu? E aqueles que foram vão pagar a pau para você, porque eu vi isso quando eu fiz a maratona. Todos os meus amigos... Fiquei três meses sem beber. Todos os meus amigos, de farra, de festa, tudo, quando eu estava no segundo mês de treino, vinham falar comigo, perguntaram como eu estava fazendo aquilo, como eu estava conseguindo ficar sem beber, pedindo ajuda, me motiva. Tiveram uns que tentaram começar, mas aí chegava o final de semana. Então, o fato também de eu ter um objetivo, que era a maratona, também me ajudou muito. Perfeito. Então, legal essa ideia do penônimo, e aí já alinca outra solução. Você vai precisar de um grande objetivo, de um grande propósito para te animar a criar o novo hábito. Entende? Não é só assim, falar, vou ter um novo hábito e vou treinar para superar as drogas. Mas por quê? Qual que é o seu grande objetivo? Qual que é o seu grande propósito? O penônimo colocou uma maratona. Entendeu? Eu coloquei que eu vou priorizar o meu shape, a beleza, a minha estética acima das drogas. Que eu vou priorizar o sucesso da minha carreira, da minha vida, as drogas. Que eu vou priorizar formar uma grande família, uma família, ter filhos, as drogas. Então, você tem que colocar metas e objetivos futuros muito grandes. É aquela história, você vai ter que mirar a lua. Porque aí, se acerta a estrela, as estrelas vão funcionar. Se você não tiver um objetivo e um propósito muito grande para ancorar, você não vai conseguir criar o novo hábito. Com o corpo, isso é muito claro. Com a questão de... A pessoa não tem... É o que eu falo. Não tem desculpa para a questão de shape. Qualquer um pode colocar o shape. Pode sair das drogas e ter um corpo bonito. E só para... Aí, Chorão. Está com meta aí. Está com quantos quilos? 141. 141. Agora estou com 131. 131. Aí, está rumo aos 100. É. 100. Vai botar o shape. São duas questões. A questão... Então, vamos falar. Está na droga, está a cabeça ruim. Foi para o esporte. O esporte vai melhorar a sua pele. Vai melhorar a sua velocidade de pensamento. Vai melhorar a sua retenção de conteúdo que você estuda. Vai melhorar o seu sono. Entende? Isso são todos benefícios que não são ligados à beleza estética. Então, esses benefícios você vai enxergar antes do corpo que vai vir. E você vai ter que se ancorar nesses benefícios para animar. Você vai perceber. que você está aprendendo melhor, que você está criando rotina, que você está desenvolvendo. Você está criando rotina, que você está mais inteligente. É um treino mais duro. Olha só. Eu usei droga durante 13 anos. Foi parar de usar droga. Cortei tudo. Tudo que seja um droga tem, inclusive, o álcool. Comecei a treinar. Cuidar do meu corpo. Com 33 anos, estou melhor do que eu jamais tive na minha vida inteira. Eu brinco. Eu nunca me senti tão jovem. Isso é para qualquer pessoa, em qualquer idade. O esporte, eu brinco. Ele é milagroso. Então, para você animar, você vai ter que enxergar benefícios invisíveis à beleza estética. E eu vou repetir. Melhora de sono. Melhora de atenção. Melhora de retenção de conteúdo. Melhora da pele. Melhora da autoestima. Todo mundo me pergunta. Ah, como melhorar a autoestima? Muito simples. Pratica esporte. Todo dia. Durante muito tempo. Eu aposto que só a autoestima vai aumentar. Agora, as pessoas querem melhorar a autoestima sem fazer nada. Com uma ideia. Deitar no sofá. Com uma ideia, motivação. Deixa eu falar. A motivação só serve para iniciar o negócio. O que faz a mágica mesmo é a execução. É a disciplina. É a disciplina de executar. Cara, não tem erro. Se você treina direito todo dia, se você come bem todos os dias, se você dorme bem, lê e trabalha bem trabalhado. Cinco coisas. Durante um ano. Pode testar. Testa aí e volta e me fala. Se não mudou nada na sua vida. Se você não virou outra pessoa. Não é. Cinco coisinhas. Só que é fácil. É simples, só que não é fácil de executar. Então, se falar para a questão de vencer drogas e já entrando em ansiedade, depressão, qualquer problema psicológico. Eu vou falar aqui as curas. O que você tem que estar alinhado na sua vida para vencer a droga, vencer a depressão, vencer a ansiedade. Você precisa estar dormindo bem. Ponto final. Não é, não tem nada a ver com estar fazendo meditação e tudo mais. É dormindo bem. Dormindo com qualidade. Horas de sono e com qualidade de sono. Dois, você vai ter que mudar o ambiente que você está vivendo por completo. Vai ter que... Você nunca vai conseguir implantar um hábito bom. Sei lá, você não vai plantar uma semente no asfalto, que não vai germinar. Então, você tem que estar também no ambiente certo. Desapega. Então, dois, um, sono. Dois, desapega do ambiente. Três, higiene. É um negócio engraçado. Higiene pessoal. Você vai na casa do cara que está com problema com droga e sempre foi assim, minha casa. Pô, é uma zona. O cara vive na zona. Pode reparar. Pode pegar qualquer casa de maconheiro. Não sendo... Não falando assim. O cara que está só usando droga ali. Está muito ansioso ou muito deprimido. Eu aposto que a casa dessa pessoa já estava toda bagunçada. O carro, a mesa do escritório. A higiene pessoal e a organização parece que é uma bobeira, mas ela reflete na sua vida como um todo. É ver que é uma coisa de característica de homens de sucesso, todos eles são organizados. Ou tem uma secretária muito boa, um secretário muito bom que organiza para ele. Tem que ter organização. Então, a organização, tanto a higiene pessoal envolvendo a organização, junto com o sono e junto com eliminar o ambiente, são determinantes. E aí a gente passa para as outras duas coisas finais, que é o esporte e se alimentar bem. Você, então, estiver dormindo bem, não estiver frequentando os mesmos ambientes que você... Então, vamos lá. Vou fazer um passo a passo aqui para você vencer a ansiedade, a depressão e as drogas. Em primeiro lugar, arrume o seu sono. Durma bem. Não tem ideia de se acordar às 5 horas da manhã, mas está dormindo cedo? Não adianta nada acordar às 5 horas da manhã e estar dormindo mal. Dois, desapega do ambiente que te levava a usar drogas. Tudo. Pode ser até a casa da sua família. Casa do tio, casa de amigos. Vai ter que entrar na solidão até passar esse momento. Três, higiene pessoal. Seja um cara organizado. Arrume sua casa. Não viva na sujeira. Organize seu quarto. A higiene pessoal também vai estar ligada com o sono. Quarto bagunçado deixa sua cabeça doida. Atrapalha o sono. Organize. Tem higiene pessoal. Organize sua casa. Quarto, pratique esportes. Qual esporte? Qualquer um. Qualquer um que você vai praticar todo dia. No começo você não vai gostar. E é isso. Você vai com o tempo. Você só vai gostar com o tempo. A repetição vai te levar a excelência. A excelência vai te levar a gostar da coisa. Eu sempre fui muito desajeitado. Eu sempre fui muito desajeitado. E hoje eu estou... Falta um mês para eu concluir meu curso de yoga ashtanga. O yoga mais difícil de ser feito. Eu busquei tanto corrigir meu problema de flexibilidade, repetir tanto as sanas e posições que hoje eu não vivo sem fazer o yoga. E você acha que eu achava bom quando eu era humilhado na frente de menino? Humilhado assim. Eu mesmo me humilhava. Vi os outros, as meninas fazendo tudo bem e eu mal. Eu não odiava. Então, você não vai gostar de fazer um negócio difícil de cara. É o tempo. Mas eu te garanto, depois que você ficar bom, você não fica mais sem fazer. Daqui a pouco eu começo a me alongar aqui. Entendeu? Vira... É o que eu falo. Entra no automático. O sucesso da vida está em tornar... Em fazer as coisas boas entrar no automático. Entendeu? Então, é para fechar, alimentação correta. O que é alimentação correta? Alimentos normais do mundo. Da natureza, normais, que não sejam porcarias. Porcarias é tudo que combina gordura e carboidrato e dá aquele sabor irresistível, que não existe na natureza. Você come 20 chocolates, mas você não come 20 bananas. Por quê? Porque a banana não tem gordura junto com ela. Não existe nenhum alimento da natureza que tem carboidrato e gordura junto. Então, o ser humano criou isso com a única intenção de realmente viciar. na porcaria. E aí, juntando, além desses cinco pontos que você falou, quais são os seus hábitos hoje? Aquilo que você faz no dia a dia que você não abre mão. Eu não abro mão por nada da qualidade do meu sono. Só para você ver. Eu vou me encaixar nos cinco coisas. Vai falar as cinco. Eu vou aqui. Eu sou a prova viva de tudo. Um, eu não abro mão da qualidade do meu sono. Por nada. Entendeu? Não sei que seja uma menina muito bonita. Para não mentir. Mas a qualidade do sono meu é essencial. Eu tenho apneia. Eu não vou misturar os assuntos para não complicar. Mas eu prezo o meu sono. Dois, eu não fico... Hoje eu sou um cara organizado. Eu acordo, eu organizo minha mesa, eu organizo minha cama, eu passo um pano na casa, eu moro num apartamento pequeno. Eu levei mais de 30... Eu levei 31 anos. Eu tenho 33. Para começar a fazer isso, chegou num negócio mais organizado nesse ano. Depois de dois anos praticando, mais ou menos. Entendeu? Eu não abro mão de me alimentar da forma que eu considero correta. E o Penone viu? Pão puro. Cara, isso que eu ia te perguntar, dá uma pausa nisso nos seus hábitos. Você, cara, come pão... Tipo, igual eu te vi lá comendo pão puro. Tu anda com um saco de pão de forma no carro e tu manda para dentro assim, tipo... Como se fosse um snack, um chocolate, uma barrinha. E também você já viu lá, você fazendo um projeto, uma vez você estava comendo marmita congelada. É. Vamos lá. Como que você conseguiu se livrar desses prazeres da comida, né? De não conseguir, de não comer besteira, a combinação do carboidrato com a gordura. É, compulsão alimentar. Isso. Eu sofro de compulsão alimentar. E aí a gente volta para a mesma coisa. Volta para a minha infância. Na minha infância, assim, minha mãe não me desse o que eu queria comer. Eu chorava, ela me dava. Então, o comportamento, o reforço de comer o que eu quero desde pequeno foi estimulado pela minha mãe, que não me colocou limites. Já fica uma dica para o pai, tem que colocar limites no filho. Entendeu? Porque ele não sofre ali na hora, mas vai sofrer no futuro. Com bullying, com rejeição, com um monte de coisa. Com problema de saúde, um monte de coisa. Entendeu? Então, eu fui, eu habituei também, qual que é o problema do cara que tem compulsão alimentar e come muito? Ele liga sentimentos à comida. Quase todo mundo. Mas o cara que tem compulsão, que come um mundo, 15, 20 mil calorias num dia, ou mais, que é fácil demais. Você fala, ó, aparece, ó, para quem não tem, para quem tem compulsão. Tem um lanche aí do Mac aí que acho que é mil calorias. É. Quem tem compulsão, coma 3Ds de manhã, dá um tempinho, já mete um pote de sorvete, já faz outra coisa. Já fiz isso várias vezes na minha vida. Então, a compulsão alimentar e também a questão do mundo estar sucumbindo quanto a questão de peso, é diretamente ligado a ligar sentimentos à comida. Você está triste, você come. Você está feliz, você sai para um restaurante para comemorar comendo. Você foi rejeitado pela sua menina que você ama, a primeira coisa que você vai é comer uma porcaria. Você passou no seu concurso, você vai para o restaurante comemorar. Então, o mundo foi conduzido a ligar sentimentos à comida. E isso foi conduzido justamente pela indústria humana. Você assiste um comercial do Sucrilhos, o que é isso? Você acha que aquilo, você não comeu aquilo lá, você está por fora. Entendeu? Você assiste o comercial do Todd, o que é isso? Você vê que a criança vê aquilo, ela não toma o Todd, ela enlouquece, qualquer um. Então, a própria indústria condicionou a gente a ligar sentimentos. Eu brinco, a família é margarina. Você vê uma margarina, você lembra a felicidade. Coca-Cola. Coca-Cola, aqueles comerciais da Coca-Cola. Natal, em família, todo mundo feliz. Falou isso, já me veio a vontade louca de beber uma Coca-Cola. Você vê, a indústria humana implantou os sentimentos ligados à comida. Quando, na verdade, para você vencer isso, a gente tem que voltar no tempo. Comida é nutrição, não é lazer. A gente tem que voltar nos primeiros homens, a gente tira muitas respostas. Os primeiros homens comiam o que era necessário para eles sobreviverem. Não tinha como carregar, eles não tinham geladeira. Entendeu? Eles não tinham... Tinha que caçar a comida do dia, porque no dia a gente já ficava podre. Então, se você vê a nossa evolução humana, os corpos eram... Eles eram muito bonitos e, ao longo do tempo, eles foram chegando ao ponto que está hoje. E, na época, não tinha creatina. Por isso que eu não uso nada. Não tinha whey protein, não tinha porcaria nenhuma. Hoje, fica um tanto de remetendo a cabeça das pessoas que têm que ter. Então, o que acontecia de diferente com os homens primitivos de hoje? Um, eles eram muito ativos. Eles caçavam. Acordavam e iam comer? Comiam só o necessário. Transavam regularmente. Dormiam quando escureciam, acordavam quando ficavam com a hora. Eles faziam tudo certo. Então, não tem como eles não terem... Mas até quando, tipo assim, a gente tem que se comparar com eles e não utilizar o que a gente tem hoje ao nosso favor? Porque, por exemplo, eles não tinham geladeira. Mas, pô, uma geladeira é extremamente útil. Tá ligado? Até quando você leva no limite ali de, tipo, do que você vai seguir, do que os caras faziam no passado. Não, eu... O que é natural e o que não é, né? É. Eu acho que você tem que usar tudo o que o ser humano criou de bom ao seu favor. Vai usar as geladeiras para guardar igual eu. Guardar marmitas. Guardar frutas para não estragar. Guardar bons alimentos. Não guarde maus alimentos. Vai otimizar seu tempo de não ter que ficar comprando e caçando todo dia. Não, é porque... Mas você não vai utilizar a invenção da luz para você virar a noite, porque isso é o antinatural. Entendi. Não. É, não. Era nesse ponto que eu queria chegar. Era nesse insight que eu queria chegar. De, tipo, você também não entrar numa... Porque tem a galera que... Tem um cara lá que come comida... Que come carne crua. Ou você mesmo está comendo uns trem crua aí que eu estou vendo. Comendo uns peixes. Assim, tudo que é radical está errado. Entendeu? Se tem coisas criadas pela indústria que são boas, utilize. E aí a gente já entra no assunto. Isso é consciência. O que falta hoje no mundo é consciência. As pessoas não têm mais consciência. O que é a consciência? Você saber de verdade por que você está fazendo aquilo. Por que você está comendo essa comida? Você precisa comer isso mesmo? Ou você está comendo porque você está triste? Ou você está comendo porque você está feliz? Ou porque você está comendo porque você foi rejeitado? Ou porque você está comendo porque você tem dinheiro. É. Entendeu? Ou você está comendo porque é data comemorativa. Entendeu? Ou é fome mesmo. Porque eu sou da teoria que, se for fome, você tem que comer. É o que eu fico brincando, é o saco de pão. Eu estou com fome e como até passar a minha fome. O meu negócio já virou um negócio meio animal mesmo, primitivo. Eu como quando tenho fome, não me estresso muito. E essa é uma das outras chaves para vencer a compulsão alimentar e conseguir um corpo legal. Vencer o estresse. Qual é a coisa mais porcaria que você come na sua rotina? Você fala isso ou eu não abdico? Eu não consigo. Eu já abdiquei de tudo. Mas, se for para falar assim, quando eu erro, porque é lógico que eu erro. Todo mundo erra. Por mais que o cara seja ultra, mega disciplinar, em algum momento ele vai errar. Em algum momento os sentimentos vão me dominar. A tristeza. É que, para mim, tem que ser uma coisa mais casca grossa, mas me faz usar. Comer. Então, eu gosto daqueles bolos caseiros, aqueles bolos da avó, de cenoura, o classicão. Eu achando que ele ia mandar um, sei lá, um... Não, o meu é isso. Chocolate de barra, chocolate. Bolo de cenoura com chocolate. É isso. Seria esses bolos aí, são as coisas que eu mais gosto no mundo. São esses bolos. Mas é natural, né? Da avó, né, mano? É. Da avó, não pode abandonar. E aí eu estava falando sobre a compulsão. Então, a gente chega em você ter o autoconhecimento, se entender, ver o que está acontecendo naquela hora que você foi comer aquele mundo e comendo. É a mesma ideia da volta ao passado. Quando você volta na sua infância para lembrar por que você estava comendo, por que você usou droga, você vai ter que voltar no momento do ataque de compulsão alimentar. Entendeu? Naquele dia. O que você estava... Eu falo, é um trabalho sofrido. O autoconhecimento, ele é doloroso. Entende? Porque você vai voltar, provavelmente, num sentimento duro. Entende? Aquele dia que o cara comeu, morreu de comer. Que ele terminou com a mulher dele. Ele vai ter que voltar naquilo lá. Sem se julgar. E, cara, você falou de, igual, terminou com mulher e tal. Um assunto que eu vejo muito você abordando no seu Instagram é relacionamento. Eu acho que esse é um ponto aqui que a gente já... A gente trouxe hoje três chaves, né? Que a gente já tinha trocado ideia do que a gente iria falar nesse podcast. Que é a questão de alimentação, esporte. A questão do seu vício nas drogas. De como foi esse processo. E também relacionamento. Que é agora para a gente ir para o último assunto. E a gente está vendo muito hoje viralizando esses caras que falam de... São os Red Pills, né? Comunidade Red Pill. Eles estão ensinando uma nova... De como você realmente deve tratar uma mulher. E são vídeos que, às vezes, as pessoas interpretam como algo mais agressivo, machista. e os caras estão lá bombando. Teve até um recentemente que... Deu até problema aí. Qual é a sua visão sobre o relacionamento? Como que o homem... E você falou que uma das coisas que te... Pô, te afundou lá quando você estava... Foi um gatilho. O gatilho foi a mulher. Sempre foi mulheres. Em outros momentos da vida. Então, para o homem ali, questão de mulher, o cara que namora terminou, o cara que está querendo ficar com uma menina que ele sonha em ficar e ele está ali pensando nela toda hora. Como que tem que ser esse comportamento? O que você aprendeu? E eu vejo que você fala muito sobre isso. E você lê muito sobre isso. O que eu andece? Eu não concordo com nada que é extremista. Se as pessoas se intitulam de algo que estipula qualquer tipo de extremismo, mulher é isso, homem é aquilo, eu não concordo. Não concordo. Eu acredito que os seres humanos, tanto homens e mulheres, não existe idade para a pessoa se tornar especial, mágica e poderosa. Só depende dela. Qualquer idade, eu brinco, a mulher pode ter 50 anos, entra na academia, fica ali treinando todo dia, faz tudo certinho. Igual eu falei, dorme bem, treina bem, leva uma vida com pouco estresse. Essa mulher vai ficar com um corpo maravilhoso, ela vai ser assediada por diversos homens. Minha mãe tem idade avançada. Quando eu comecei a ajudar ela, ela falou, não, tá, desital, vem com aquele papo, ah, eu já passei da idade, falei, primeira coisa, primeira coisa para todo mundo, não tem esse papo de idade, isso é papo de perdedor. Você está arrumando desculpa porque você não quer fazer, você, homem ou mulher, não quer fazer o certo. Independente da idade, você fazendo o certo, dormindo bem, praticando esportes, se alimentando bem, levando a vida mais leve, com paz e de espírito, você vai adquirir um corpo legal, autoestima alta, pessoas que te querem, que vão querer se relacionar com você. Então, esse papo de idade, red pill, não sei das quantas pill, é extremismo, eu não concordo, entendo? Eu não acho legal o meu posicionamento do Thales são em relacionamentos por interesse. Eu isso não acho legal, só pelo interesse. Entendeu? Um homem carente que fica com uma mulher porque ele precisa suprir a carência dele de não ter uma mulher e ele fica com ela só por carência. Olha que coisa mais baixa. mais sentimento... É aquele cara que está desesperado para namorar e ele vai namorar com a primeira que aparecer. Isso, porque está todos os amigos, casou, ele também tem que casar. Entendeu? Ou ele não consegue se desenvolver e aí ele fica com uma mulher por carência. Mesmo em situação também de uma mulher que fica com o cara só pelo dinheiro dele. Não acho isso legal. Entendeu? Então, em qualquer que seja a situação em relação em relacionamentos, eu não apoio sentimentos baixos. carência, interesse financeiro, somente interesse financeiro. Entendeu? E todo esse tipo de coisa. Acredito que todos os seres humanos são capazes de desenvolver, independente da idade, homem e mulher, de ficarem belos, autoestimas altas e conseguir fazer o que quiser. O que quiser. É a própria pessoa que mete dificuldade na cabeça dela e me fala. Quando essa questão de redpill, qualquer coisa que ela é extremista, ela emburrece a sociedade, ela emburrece o debate. Entende? Uma coisa é você se posicionar com a sua opinião e estar aberta a um debate com outra pessoa sem ofender ela. Isso aí enriquece o conhecimento. Agora, eu sou tal coisa. Se você não é, não concorda comigo, a gente é inimigo. O que é isso? O povo enlouqueceu. Quem é assim enlouqueceu. Vai para um caminho que não é legal. Se você pode obter conhecimento de diferentes pessoas, de diferentes posicionamentos, sem julgar a pessoa, tirando o que tem de melhor daquela pessoa, excluindo o pior, você se torna uma pessoa muito mais evoluída. Mas compara. Pode olhar. Isso é uma habilidade dos grandes líderes do mundo. É essa. É um cara que está escutando todo mundo, todos os lados da moeda. E está dando o melhor. Então, quanto à questão de superação de relacionamentos, o que acontece? Essa é o grande... O meu público, a maior dor que tem é essa. Terminou e está na dor. Como você supera um relacionamento? O que acontece? O que a palavra preocupação? Você está preocupando sua mente com um problema. Como você desocupa ela do problema? Como você desocupa sua mente da dor da traição, da dor do término, da dor da falta daquela pessoa, ocupando ela com outra coisa. É o mesmo sistema da droga. Por isso que eu falo que está tudo ligado. Vai para o esporte. Vai atrás do seu sucesso. Basicamente, eu estou inteiro arrepiado. Se torna uma pessoa melhor. Se torna uma pessoa melhor. É o único caminho que tem para você superar um relacionamento. porque para se tornar uma pessoa melhor, isso é difícil. Para você ter um corpo melhor, você vai ter que treinar duro. Para você ser bem sucedido no seu trabalho, na sua empresa, você vai ter que abrir e fechar a sua empresa. No seu trabalho, dentro da sua empresa, vai ter que se destacar aos outros. Então, ocupe sua mente produzindo, ao invés de ocupar sua mente com o sofrimento do termo. A mesma lógica da droga. O sofrimento sempre vai ficar lá. Você vai ter que acostumar a viver com ele. Agora, vamos lá. O legal de relacionamentos, que é mais legal que droga, é porque a droga, você não tem outra droga para substituir. Então, você vai cair em outra porcaria. Relacionamento, você pode substituir por outra mulher e funciona. E funciona. Entende? Isso que é o legal. qual é o problema? Você tem acesso a uma pessoa que você considera especial. Certo? E, realmente, ela deve ter sido especial o beijo, o carinho, a família, tudo. Entende? Então, aquilo ficou muito forte na sua cabeça. E aí, o que acontece? Você vai passar por várias meninas e nenhuma vai atender a sua expectativa. E aí, você já está mal, não está fazendo nada para se tornar melhor. seu nível vai travar nessa menina. Seu nível de conquista, isso é para homem ou mulher, vai travar naquele máximo daquela pessoa. Então, cai na primeira solução, se torne uma pessoa melhor. Suba seu nível. Subindo seu nível, vai subir o nível de chance de você conquistar uma pessoa mais especial. Conquistando uma pessoa mais especial, você vai ver que aquela do passado não era nada demais. Isso aí vai se repetir. Não importa quantas vezes se repita, esse é o processo. Se tornar uma pessoa melhor, ocupar sua mente com coisas que te tornem melhor até você achar uma outra parceira que vai substituir essa. Sensacional. E para todo problema na vida, eu acho que sempre que a gente olha para trás, o problema não é tão grande igual ele parecia ser na época. sempre que você está passando por alguma dificuldade assim, você olha e parece que é o fim do mundo naquele momento, porque você está ali no olho do furacão, só que todo problema que você passa antigamente, você olha para trás, olhando aqui e agora nem era tanto assim. Então, a gente não precisa desesperar tanto naquele momento. Isso. Vamos lá. O que fica na cabeça, o que mais vale na vida de uma pessoa são experiências. O que fica... Se você... Nós todos aqui pensaram aqui o que tem mais forte dentro da nossa cabeça são experiências negativas e positivas. As experiências negativas ficam retidas mais fortes no nosso cérebro do que as experiências positivas. Eu tenho certeza, você que vai assistir isso, que as coisas ruins estão mais fortes que as boas. Então, se você sabe disso e foge dela, não enfrenta, e a única forma de você enfrentar uma experiência negativa é fazendo o que for necessário para vencer ela. Se sua experiência negativa é o corpo, é treinando. Se sua experiência relativa são relacionamentos, é buscando um novo relacionamento. Se sua experiência negativa, qualquer que seja, é enfrentar. Se você vence ela, aquela experiência negativa vira uma positiva. Você já reparou isso? quando você esquece da menina, você senta com seus amigos no bar, aquela mesma menina que te fez chorar horrores, que te fez cair no, não vou falar a palavra, mas fez cair no inferno, você ri daquilo tudo. Mas por que? Você enfrentou, passou, tudo passa. Na vida, tudo passa. Até a uva. Até a uva. Não tem nada que não passe. Tudo passa. Tudo são fases, momentos. é um eterno ciclo de vitórias e derrotas, mas tudo passa. Não se preocupe. E, mano, é o seguinte, você ficou muito tempo sozinho, porque você teve que se livrar daquelas coisas que te prejudicaram por muito tempo, as drogas, as pessoas, as amizades, os relacionamentos. E você falou, ou você sai desse ambiente, ou você continua nele, ele vai te destruir e vai te matar. Como que foi o seu processo ali de conviver com a solidão, tipo um lobo solitário? É. É o poder da solidão. Eu estou inteiro arrepiado. Primeira coisa, para vencer as drogas, você vai ter que sair do ambiente, saindo do ambiente, basicamente, você vai ficar solitário. Não tem outro caminho. Você vai ter que abraçar a solidão. Se você não tem medo da solidão, você nunca vai ser tratado mal por uma mulher, ridicularizado por um homem, porque você não tem medo de ficar sozinho. Muitos relacionamentos têm isso, ah, vou largar a doce, a pessoa fica te chantageando emocionalmente. Beleza, o cara que não tem medo de ficar sozinho, tchau, tchau, pode ir. Não tem medo de ficar sozinho. Então, o que acontece? Quando você está sozinho, você se fecha de problemas com terceiros. um relacionamento, um amigo que te chateia, um outro que faz tal coisa, que são gatilhos para te levar a fazer coiseadas e foca totalmente em você. Focando totalmente em você, você vai ver que você tem tempo demais para se tornar uma pessoa melhor, para estudar, para treinar, para desenvolver várias habilidades. E o que é interessante? viver só na solidão também não é legal, porque nós fomos feitos para relacionar. Entende? Isso daí, eu falo porque eu fiquei já várias vezes por longos períodos sem transar, faz mal para a cabeça do homem. Deve acreditar que faça também para a mulher. Entendeu? Esse é o maior desafio de enfrentar esse período, às vezes, ficar sem o sexo. Como você falou, tudo aquilo que é radical... tem um preço, mas nesses momentos de evolução da vida é necessário. E aí a gente volta para a história de grandes atletas, Michael Jordan, Kobe Bryant, todos eles falam. A gente ficava se driblando no quarto à noite, sozinho, enquanto estava todo mundo na festinha, o poder da solidão. Gabriel Medina já falou sobre isso, enquanto estavam todos os meus amigos. Eu estava treinando. O que é isso? O poder da solidão é você estar sozinho ali fazendo um negócio enquanto está todo mundo fazendo outra coisa. Estou inteirinho arrepiado. É muito forte. Cada dia que eu passo dentro da minha casa sozinho, num fim de semana, isso me dá mais força para vencer, porque eu quero voltar a me relacionar. Entende? Eu já sei que eu vou estar meia boca, eu não quero. Quero me voltar um homem realizado, bem cedido. Entende? Conseguir o sucesso na profissão, conseguir o corpo que eu quero, conseguir me tornar uma pessoa melhor. então o processo de solidão, ele te defende de pessoas mal intencionadas. Se você não tem medo de ficar sozinho, você nunca vai ser refém do seu companheiro. Ah, não, não, se você não fizer isso, vou terminar com você. Ah, é? Vai? Então, tchau, tchau. Pode ir, não precisa de você não. Você vive bem sozinho. Está bem com você mesmo. Você vai precisar dela para vencer as drogas. Mete uma coisa na sua cabeça. Na clínica de recuperação vai adiantar, vai, mas na hora que você sai, se você voltar para o ambiente, vai voltar a usar. De qualquer forma, a clínica de recuperação meio que te submete ao poder da solidão forçada. Se você pode fazer isso sozinho em casa, acredito que é melhor do que a clínica. e essa questão de você estar sozinho ali, sabe, e querendo voltar, querendo arrumar uma companheira legal, querendo mesmo alguns homens conquistar várias mulheres, entende? Então, esse período sozinho ele te força a vencer. Eu tenho que fazer valer a pena. A única coisa que passa na minha cabeça, eu tenho que fazer valer a pena todos esses fins de semana que eu fiquei aqui em casa sozinho. isso é muito forte. Se você pode criar uma série de coisas que impulsionam você a ser melhor, usa tudo. A solidão é uma delas. Não é que você vai ficar sozinho para sempre. O lobo solitário, não, é um período que você vai fazer para conseguir o que você quer. Isso fica muito claro com quem estuda para concurso público. Meu pai estudou para concurso público, ele falava assim comigo, eu não saí do quarto, Thales, eu comia os livros, ele falava esse termo, eu debruçava em cima dos livros, eu não saí do meu quarto até passar. Depois ele arrumou minha mãe, uma bela mulher, casou com minha mãe, uma bela mulher, teve uma bela vida, mas ele passou pela solidão. Todos os atletas que venceram passaram pela solidão. Eu vivo ainda na solidão, mais na solidão do que me relacionando, e demonstro resultados fora da curva, tanto com o meu corpo, mesmo não tendo uma genética boa, fora da curva, meu crescimento atual, um monte de coisa. Eu preciso dizer, eu vou ter três formações acadêmicas, vou ser mais professor de yoga. Você desenvolve, é aquela história, você desenvolve, utilizando a solidão, você desenvolve anos, você desenvolve em pouco tempo o que você desenvolveria em anos, ou às vezes você nunca desenvolveria por um período. Ou você vive um período mais difícil, com menos ostentação, mais sofrido, obtém o sucesso e depois curte a vida, ou você vai viver uma vida mais ou menos meia boca, curtindo sempre meia boca. É isso. As pessoas tentam inverter a lógica, elas querem curtir agora, gastam tudo agora e vai chegar lá na frente e não vai sobrar nada para poder seguir o resto da vida. Mas se você faz aquele sacrifício agora, vai poupando ali, investe também para construir um patrimônio e lá na frente aproveitar, aí sim você consegue viver um longo prazo aproveitando. E esse negócio de solidão também, normalmente, quando você vai atingir resultados expressivos, seja no negócio, seja no esporte, naturalmente, não vai ter muita gente com você. Não. Pela própria pirâmide, poucas pessoas vão chegar no topo de qualquer coisa que seja, principalmente porque poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço que precisa pagar para chegar lá. Então, acho que é mais ou menos por aí também. Naturalmente, você não vai encontrar muitas pessoas que estão alinhadas com você se você está seguindo por esse caminho. Isso. Então, a solidão é poderosa para vencer as drogas, para não se tornar refém de relacionamentos, para levantar a sua empresa, para passar em um concurso público, para fazer o que for pelo seu sonho. O poder da solidão nada mais é do que um foque totalmente em você. Foque totalmente em você, sem perder tempo com outras pessoas, com sentimentos de outras pessoas que você não tem controle. Eu não tenho controle. Por exemplo, se você e o Pernod não estiverem animados de fazer esse podcast, o que eu vou fazer? Tenho o que fazer. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso sair daqui, se vocês não tivessem gravado esse podcast comigo, gravar mais vídeos para o outro. O outro pode me chamar, até o outro pode me chamar. É assim. As pessoas têm que entender o seguinte, o que você tem controle? Só sobre suas ações. Não crie expectativas sobre o que outras pessoas... Não dependa de outras pessoas. Eu já vou entrar no que está acontecendo. O mundo sucumbe por dependência emocional. As pessoas não conseguem mais viver sozinhas, felizes. Deposita a sua felicidade no outro. No grupo. É o que eu brinco, que é a manada. Se não viver no comportamento de manada, você não consegue ficar feliz. E o comportamento de manada, basicamente, não te leva a lugar nenhum. Que é a vida de toda... A maioria das pessoas trabalha até na sexta-feira, chega na sexta-feira, enche a cara, fim de semana inteiro, repete esse ciclo eternamente. Se a vida não estiver saindo do lugar, reveja isso. É aquela sensação de Fear of Missing Out, o FOMO. Você não vai sair com seus amigos? E se eu perder alguma coisa? Eu não quero perder. Aí você vai com todo mundo. E a mesma coisa vale para o que eu falo também, que é investimento. Todo mundo investindo em alguma coisa, você vai querer investir também, porque vai que aquilo dá certo e eu fico de fora. Eu quero ganhar também. Então, tanto nos investimentos quanto na vida social, você não quer ficar de fora dos possíveis bons momentos. E, às vezes, você chega lá e nem é tanta coisa assim. Era melhor você ter ficado em casa focando para gerar um bom momento no futuro. Isso daí é chamado a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? São homens que vivem, homens e mulheres, que vivem ganhando um valor X, R$ 2 mil, gastam os R$ 2 mil. Se eles ganham R$ 5 mil, eles gastam R$ 5 mil. com futilidades, fim de semana, coisa e tudo mais. Eles nunca, não importa quanto ele ganha, eles nunca vão acumular riqueza de verdade para realmente viver uma vida prazerosa. Enquanto isso, tem outros homens, mulheres, que focam totalmente neles, perdem um tempo, constroem diversas habilidades físicas intelectuais e constroem fortuna. E aí a vida desse cara e dessa mulher se torna um eterno carnaval. O que você acha mais atraente? Mas parece fácil falando aqui, mas é muito difícil. Isso aí é Pai Rico e Pai Pobre na vez. É isso, exatamente, do Pai Rico e do Pai Pobre. Qual livro que você já leu que você recomenda à galera que você fala, mano, esse livro foi virado a chave na minha vida, mudou a minha vida? Seja como a água, do Bruce Lee. Eu não trouxe ele, mas ele virou um manual para mim. Quem lê ele vai ver que eu e ele parece muito, e eu acho que parece muito para um homem, os momentos do homem, quando ele é mais jovem, ele se preocupa menos. E o Bruce Lee que me deu essa visão de mais entender as pessoas e menos julgar. Não ser radical. Entende? O radicalismo, você deixa de... de absorver muito conhecimento com o radicalismo que você poderia aproveitar com todos os lados. E como que é a sua vida espiritual? Você tem proximidade de Deus? Você tem um cara que acredita? Isso é um assunto que é crucial na vida da pessoa. A pessoa tem que encontrar a fé dela. Não importa em qual seja a religião ou se não tem a religião. Ela tem que ter a fé. Ela tem que ter algo maior que ela. Porque se você... A todo problema que você tem, você busca um culpado. Ou a toda vitória que você tem, se você busca alguma situação física do mundo para dar aquele resultado, fica difícil demais. Entendeu? A fé nada mais é do que você seguir sem ver o resultado. E como é que é a sua proximidade? Ah, é grande. É alta. Por exemplo, vou falar o que é a fé para mim. A fé para mim é o seguinte, está tudo ruim, não arrumei minha mulher até hoje. Eu tenho fé de coração. É isso que tinha que acontecer. É isso que tem que acontecer. Eu não dei certo na minha empresa, na advocacia. Era isso que tinha que acontecer. Eu precisava... Você vê como é que sua vida está hoje, não é, cara? Eu precisava passar por isso. você vê como é que estão as coisas na sua vida hoje. É aquela história. A fé removeu uma montanha das minhas costas que um homem nenhum conseguiria remover. Porque, tipo, se você for analisar... Se eu ficar tentando culpar, me culpar, não é... Porque, se você for analisar, por exemplo, você disse que a sua... Você nunca se sentiu tão jovem. Então, vamos dizer assim, que dos seus 18 até os seus 31 anos de idade, foi um período extremamente conturbado que você viveu do pior, que você experimentou as piores coisas. Imagina se hoje, nessa sua renovação que você decidiu, vou mudar, se tivesse uma mulher, um filho, se tivesse pessoas ali que dependem de você... É isso. Sem ser você mesmo. Igual nesses cinco anos que você... É isso. Às vezes seriam estresse maiores, coisas que iriam te prender ali, que iriam te impedir de evoluir. É. Exatamente. A fé é você acreditar que tudo que você está passando de bom ou de mal é para acontecer. Mas, quando estiver acontecendo, bom ou mal, agradece por ter saúde, por estar vivo. Se estiver sem saúde, é por causa de alguma coisa que vai te levar para um caminho maior. Você tem que... É isso, é ter fé. Entendeu? Quando você não vê, enxerga o seu corpo bonito e continua treinando ali em sustentimento, você tem fé. Você tem que ter fé. Se você está fazendo um negócio igual eu gravei, mais de 800 vídeos para pegar o primeiro. Se eu não tivesse fé que ia dar certo ali, que tudo que eu estava fazendo era... Sem ver o resultado, pessoas sem fé. Fica muito difícil. Fica muito difícil sem você. E você vê o nosso mundo. O que explica? De repente, ter uma chuva, um sol mais bonito, lugares maravilhosos. Não tem como não falar que tem uma força maior que a gente. Entende? Então, a fé é muito poderosa. Se um culto religioso te liga a isso, perfeito. Mas você vai ter que descobrir a sua fé. Isso é muito pessoal. Para mim, a fé é isso. É acreditar sem ver. É entender que tudo que passou pela minha vida era para acontecer. Você tem alguma religião? Eu fui criado na religião católica. Se for para falar uma que eu sou mais próximo ainda é da católica, de Nossa Senhora Aparecida. Principalmente Nossa Senhora Aparecida. É aquela história, para Deus, você só agradece. Para a mãe, você pode pedir. Entendeu? Então, já fiz várias peregrinações. Já fiz duas. Pretendo fazer mais uma para Aparecida do Norte. Sempre que estou precisando pedir, eu peço para Nossa Senhora. Como é que é essa peregrinação? Eu nunca peço para Deus. Você caminha por dias e nessa caminhada vai acontecer muita coisa dentro da sua cabeça. Aconteceu na minha, me transformou. engraçado, você olha a história do Paulo Cury e transformou a dele também, o caminho de Compostela. Não tem como falar. Tem que fazer para ver o que vai acontecer lá no seu caminho. Mas eu te falo que você vai passar por muitas transformações dentro da sua cabeça. Muitas. Entendeu? Agora, o que acontece? Eu, hoje, me abri para todas as religiões. eu tenho curiosidade sobre o que o budismo fala, o hinduísmo, o espiritismo. E se você vai buscar o que tem de melhor, é o que eu falei, é o que o Bruce Lee ensina. Olhar para as coisas sem julgar. Não ser só uma coisa. Não ser só uma coisa. Por que tem vários... O Buda ensinava um monte de coisa legal sobre sofrimento, enfrentar a dor. por que não poder usar aquilo? Por qual que é o sentido? Não faz sentido. Entende? Então, sobre isso, é um tema polêmico, mas, ou até mesmo a religião, tem coisas na Bíblia que eu não concordo. Entende? Tipo o quê? Tipo assim, tem que tratar todo mundo igual. A Bíblia meio que fala isso. você tem que tratar todo mundo igual. Mas Jesus Cristo tinha doze discípulos. Dos doze, ele era... se dava melhor no final de tudo com dois discípulos dele. Então, Jesus Cristo mostrou que ele era mais seletivo. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo, fala que você tem que tratar todo mundo igual. Não tem como tratar todo mundo igual. É óbvio que você vai se aproximar mais de uma ou outra pessoa que se conecta mais a você e é mais especial para você. Você precisa ser altamente seletivo. Mas você não acha que, tipo, a Bíblia diz que amar o próximo como a si mesmo não necessariamente é um mandamento quantitativo e sim qualitativo. Você deve amar as pessoas. Mas, obviamente, eu não vou te amar da mesma forma que eu amo o meu pai. E eu não vou amar o meu pai da mesma forma que eu amo Deus. até porque Jesus mesmo falou que você deve amar mais Deus do que o seu próprio pai. Deus acima de todos. É. Vamos lá. Eu vou dar uma resposta mais geral para não complicar. O que eu acredito? Se tem alguma coisa escrita em qualquer texto sagrado, qualquer texto religioso que vai de encontro com o seu sonho, sabe? Sim, sim. ignora. Ignora. Porque, velho, eu estou inteiro arrepiado. Jesus Cristo, seja Buda, seja qualquer Deus, jamais vai querer que você seja uma pessoa feliz que por ter que cumprir o que está escrito ali, você não vai chegar à felicidade. Jesus Cristo, eu tenho certeza de Jesus Cristo, todos esses representantes, todas as pessoas que representaram uma grande religião, no fundo, eles querem que a pessoa seja feliz. às vezes, o que está ali no texto sagrado, o que está sendo ensinado na sua igreja, vai de encontro com o seu sonho, você precisa enfrentar, porque não tem como falar, e aí eu caio em uma outra questão que eu acho que tem que ser enfrentada, e isso é a história do casamento. Eu apoio o casamento, o casamento, ele deve existir, apoio totalmente a fidelidade, a lealdade, eu prego muito isso, a lealdade é uma das coisas mais raras hoje em dia, mas se acabou o tesão, não tem porquê mais estar junto, por quê? Porque Deus não gostaria que duas pessoas ficassem felizes, faz sentido, duas pessoas ficarem juntas sem estar felizes. A gente fez, por exemplo, esse caso do Primo Rico, não sei se você chegou a acompanhar, você sabe o que aconteceu? Não. Ele é um cara que recentemente se batizou no Rio Jordão, se aproximou muito de Deus, se converteu, e ele era casado? Não. Não era? No papel e na igreja, não. E aí ele tinha um relacionamento com uma mulher e tal, que foi desde o início, ele inclusive sempre falou que ela foi um ponto muito importante na carreira dele e tal, que ele só é quem ele é hoje por conta dela, por muito tempo falou isso, defendeu isso, e se aproximou de Deus, começou a seguir a Bíblia radicalmente de ter mudado a pessoa que ele era, e aí recentemente ele se divorciou, separou, foi isso, divorciou, separou, e está com uma outra mulher agora, tipo um mês depois, quanto tempo depois que ele... Um mês. Um mês depois ele se colocou... É o que eu falo, eu acho que ele está certo. E aí a galera caiu em cima dele, entendeu? Então, ele... Por isso que eu falo, levantar uma bandeira de forma radical é muito perigoso, porque se você fizer alguma coisa contra a própria bandeira que você está levantando, você dá um tiro no pé, foi o que aconteceu pelo que você está me contando nesse caso. Agora, o que eu quero que as pessoas entendam é que são colocadas crenças na nossa cabeça, pela nossa família, pelos nossos amigos, às vezes para um culto religioso, que são crenças limitantes que te impedem de evoluir na vida. Se essa crença inserida por qualquer cenário que seja te impede de seguir rumo ao seu sonho, você deve enfrentar. Ponto final. Seja quem for. É isso que eu acredito. Entende? Porque senão... Porque você não pode... A pessoa tem que ter... E aí a gente já entra em personalidade. O que falta no mundo hoje? Personalidade. A pessoa tem que ter personalidade. Estou inteiro arrepiado de falar assim, eu vou ficar com aquela menina, com aquele menino, porque eu tenho prazer por ele. E independente do que meus amigos, meu grupo não gostar dele. Entende? É aquilo que eu já falei. Se não é dos grupinhos, a menina não fica. Mas ela sente prazer pelo cara, mas não age. O que é isso? Falta de personalidade. Ah, o seu pai fala que você tem que ter alguma coisa, mas você tem que tocar em prêmio, mas você quer ser um pintor, você quer ser um produtor de conteúdo. Personalidade, pra ser você mesmo e buscar seu sonho. Tudo cai em personalidade. Personalidade, o que nada mais é do que ter a coragem de ser você mesmo, enfrentar o que for, seja o que for, pra ser feliz. Isso é ter personalidade. uma pessoa sem... E aí é engraçado, ninguém quer ter personalidade, mas as pessoas que mudam o mundo têm personalidade. Se destaca no digital, personalidades fortes. Se destaca... as principais características que uma pessoa tem que ter pra se dar bem e que quando a gente começou a mentoria, eu te falei que era a autenticidade. Primeira aula sua lá, eu falei, irmão, 15 minutos conversando com você, eu já te digo o que vai te fazer bombar. Seja você mesmo, seja autêntico, ignora fazer superprodução, ignora fazer... Seja você, faz do seu jeito aí, faz do jeito que dá. Faz do jeito que dá. É, exatamente. Eu falando sobre isso daí, o Penônimo mudou a minha vida por três coisas. Ele me deu três conselhos que mudaram a minha vida e serve para qualquer um, principalmente na produção do conteúdo, seja você mesmo. Sendo você mesmo, você vai chegar de verdade a um vídeo único seu, que não vai ser igual a de ninguém. Enquanto, qual é o problema dos produtores de conteúdo? Fica copiando as pessoas. Só essa dica para mim valeu os 5 mil reais que eu paguei. Porque vindo de uma autoridade é outra coisa do que uma pessoa X falando. É isso que as pessoas têm que entender. Vale é a pessoa que sabe onde acerta o martelo. E executou. Não importa se o tempo durou demais, resolveu. O que vale é resolver a dor. A segunda coisa que ele me falou foi que me incentivou a criação de uma comunidade. Eu falei, eu estava dividido entre três séries. Acabei optando por focalizar nos vikings para concentrar o que eu acho que é mais o meu público. Um público que está na dor e precisa usar a dor para se tornar forte. Entendeu? Para se tornar, precisa usar a dor para se tornar um guerreiro de verdade. Entendeu? E a terceira coisa que ele me falou, falou, que é o faz do jeito que dá. Grava, executa. Porque pode ser que um dia você acorde, grave um vídeo e ele viralize. E aconteceu. E aconteceu. Agora... Quanto seguidores hoje? Ué, atingiu mais de 100 mil agora no TikTok, no Instagram, mais de 60 mil. Quanto tempo? Quanto tempo fazendo? Seis, sete meses. É isso aí. Então, essas três foram de ouro. E super engajado. Não, o engajamento é... É bruto. É brutal. É brutal. É brutal. Eu vejo teu engajamento, assim, como que teu público te enxerga hoje, te marcar nas paradas, os comentários que você recebe, você está de parabéns. É brutal. Então, dê valor para a busca de conhecimento. Eu me torno uma pessoa cada vez mais especial porque eu invisto. Qual que é o segredo? Então, vamos lá para você conseguir o dinheiro. Como que você fica, se torna a pessoa mais... Se você quiser se tornar a pessoa mais rica que existe no mundo, o que você precisa? Ter as coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra disciplina. O dinheiro não compra persistência. O dinheiro não compra coragem. O dinheiro não compra carisma. O dinheiro não compra ser você mesmo. O dinheiro não compra vontade de vencer. Mas, se você tiver todas essas coisas que eu falei, você vai ter o dinheiro que você quiser. Entende? Então, você deve buscar o que o dinheiro não compra. Esse é o segredo da vida. Você deve buscar uma mulher se você quiser ser realmente feliz que ela não é comprada pelo dinheiro. e aí você vai ter uma mulher leal para você. Porque ela gosta de você, não do dinheiro. Entende? Você não compra. O dinheiro compra um belo quarto, uma bela cama, mas não te compra a paz de espírito para você dormir. Não que adianta ter a melhor cama se você está vivendo o mundo todo ou se você fez sacanagem com o mundo todo. Então, se você tem as coisas que o dinheiro não compra e você pode reparar todas as grandes personalidades do mundo, elas são muito maiores que o dinheiro dela. Elas são muito mais envolventes que o dinheiro dela. O dinheiro dela fica pequeno perto delas. Se você for ver, eu estou inteiro arrepiado. A inteligência delas que encanta. Contem aí quantas vezes o Tales se arrepiou neste podcast. E outra coisa muito forte que eu quero falar para mudar a vida das pessoas sobre a disciplina, se você não é uma pessoa disciplinada, você sempre vai ser escravo dos seus sentimentos. Da motivação. Da motivação, do seu humor. Entende? Você, é aquilo que eu falo, se você não é disciplinado e não está num dia legal, você não executa. Ou seja, você se torna um escravo do seu momento. Enquanto o disciplinado ele faz aquilo porque aquilo tem que ser feito. Aquilo se torna um hábito. Aquilo enraiza. Eu estou inteiro arrepiado dentro do seu cérebro de uma forma profunda. Então, triste ou mal, você vai fazer. Olha a diferença de nível. Uma pessoa disciplinada é a pessoa realmente livre. Então, o que é isso? Aplicar autodisciplina, automotivação. Entende? Por que eu encanto tudo? Por que pessoas, coaches, sei lá, qual é o nome que dão para isso daí? Eu nunca me intitulei de alguma coisa. Mas quem que muda o mundo são pessoas que automotivam. Eu sou capaz de me automotivar. Como? Eu utilizo todos os sentimentos ao meu favor. se eu estou com ódio porque eu fui rejeitado, eu respondo ao ódio da rejeição da menina treinando. Se eu fui rejeitado por um grupo de amigos, me sinto excluído, eu reajo a isso buscando sucesso, porque eu sei que o sucesso vai me trazer amigos que não têm fim. entende? Tudo, se eu estou feliz, eu não deixo a felicidade me cegar e deixar de agir. Se eu estou querendo me vingar de alguém, já falando aqui, já uma outra ideia forte, a vingança, a maior vingança que você pode fazer com uma pessoa é seu sucesso. A segunda maior vingança que você pode fazer com uma pessoa é a sua felicidade, porque sucesso e felicidade são diferentes. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas não pode ser feliz. Felicidade é um estado de espírito. Qualquer um pobre, rico, classe média, ele pode ser feliz, é só você meter na sua cabeça que você é feliz com tudo que você tem. Agora, o sucesso, não. O sucesso é ter um objetivo em alguma profissão, concluir aquele objetivo, e aí você tem o sucesso. Não quer dizer que concluindo esse objetivo, você vai ter felicidade também, vai ajudar. Então, a maior vingança é composta pelo sucesso, pela felicidade, pela autoestima alta, pelo sorriso na cara e agora a cereja do bolo, que quase ninguém fala. Vi poucas pessoas falando. O esquecimento. Você tem que enterrar a pessoa por qual você quer se vingar. é meio contraditório, mas enterrar no sentido psicológico, mental. Tirar essa pessoa da sua vida. Se você ama uma menina, enquanto, se você está doído porque terminou com uma pessoa, enquanto você olha a vida dela, enquanto você responde uma mensagem que sequer você está envolvido, você gosta da pessoa, você está alimentando, você está alimentando o seu problema, você nunca vai se vingar dela. Agora, quando você realmente elimina ela da sua vida, extingue tudo, ou é aquele deixar para trás, eu estou inteira empiado, não olhar mais. Sabe? Você enterra mesmo os sentimentos pela pessoa. É aquela coisa, vai no lugar, está lá, vai embora. E hoje é mais difícil ainda você excluir uma pessoa da sua vida porquanto tem internet. Isso, mas exclui. E aí você leva seu sucesso, meu irmão, você se envigou, porque o sucesso vai fazer essa pessoa te olhar. Respeito. É, não, é o sucesso, o sucesso, a autoestima elevada, a felicidade, atrai os olhos das pessoas, é aquela ideia. Você já viu mosquito onde não tem luz? Já viu? Não. Os mosquitos, eles se reúnem onde tem a luz. Então, onde pessoas iluminadas estiverem, vão ter cheio de mosquitos em volta dela. Entende? Então, a maior vingança que você quer fazer com uma pessoa, e eu falo isso, gente, porque é o seguinte, aqui é comunidade viking. Eu não escolhi os vikings porque eles são bonzinhos, não, eles têm ódio no coração, eles querem se vingar, eles querem mudar do inferno para um lugar melhor, é isso. Ignorar que a vingança é um sentimento poderoso e o ódio se canalizar de uma forma certa para a produção e não para fazer mal ou vinganças baratas e autodestrutivas, igual usar drogas, ir para a festa para ficar com qualquer menino que você nem está afim. A vingança, junto com o ódio, é um combustível poderoso. Ele é muito poderoso. Entende? Então, você usa esses dois para chegar ao seu sucesso, chegar à sua felicidade. A felicidade você já pode meter na sua cabeça agora que você é feliz, que você ama a sua vida. A sua autoestima é elevada e, por fim, você finaliza a sua vingança nunca mais olhando para o seu passado com aquelas pessoas que te magoaram. Isso não é só para relacionamento, não com reis, sócios e tudo mais. Eu te garanto que eles vão ficar te olhando e vão sofrer o resto da sua vida vendo a sua felicidade, o seu sucesso e que você não perde um minuto do seu dia olhando para essa pessoa. Confia em mim. ser muito forte, isso mudou a minha vida. Entende? Se você... Eu vou repetir. Se você olha alguma coisa, responde uma mensagem se quer, você está envolvido, você está preso na história. Você está preso na história. Você não vai arrumar outra pessoa. Enquanto você não enterrar a história, você não avança. Entende? Então, outra ideia que eu queria falar muito forte e organizar ela é isso. Você está passando por um momento difícil na sua vida. Saiba que os homens e as mulheres mais fortes que já existiram no mundo tiveram passado sofrido. Ponto final. Conversei com o Penone, a adolescência dele foi difícil. Eu não sei como é que foi a do estúdio, nem a dele, mas a minha do Penone foi difícil e por isso nós nos tornamos mais fortes. Até hoje é difícil. Não, mas assim, o que eu quero dizer é que toda a história, todo homem muito poderoso, muito forte, eu só sou uma pessoa muito forte porque eu sofri muito. Então, você tem que ver o sofrimento como uma glória. Uma glória. É o que relaciona com a fé. Antifrágil, né? Antifrágil. Levar porrada e aprender com a porrada. Levar porrada, super saiadinho. Você toma a porrada e recupera e fica mais forte. É isso. O mundo é difícil. O mundo é injusto. Eu estou arrepiado ou não? Tá, ué. Eu estou vendo. É verdade. O mundo é injusto. Então, as pessoas que têm mais vantagem se aproveitam disso e estão certas. Então, se você sabe disso, você vencer a injustiça, você tem que ser forte. Você precisa empurrar seu sonho para a frente com força. Você precisa usar o ódio a felicidade, a vingança, a vontade de construir a família, a vontade de mudar a sua história, a vontade de não voltar mais para o passado, a vontade de vencer. Você tem que jogar tudo dentro de um caminhão, transformar em combustível para seguir adiante. É isso. Só os fortes sobrevivem. Darwin já falava isso. É a lei da evolução. Só vence o jogo quem se adapta melhor. normalmente é o sofrimento, porque a vida é mais difícil do que fácil. Se você inveja uma pessoa muito poderosa, muito bem-sucedida, investiga ela. Investiga todo o passado dela. Eu te garanto que 95%, tirando herdeiros, você vai chegar em um passado muito sofrido. E aí você tome muito cuidado com o que você vai pedir a Deus. Porque se você pedir para ter a vida da pessoa, pode ter certeza que às vezes você não aguenta passar por nenhum quinto do sofrimento que ela passou. E a melhor forma de você conseguir ter sucesso e tranquilidade mental é você não fazer igual você fez lá no passado. Que você conseguiu lá o que você queria e você ficou com aquela sede de vingança e quis vingar das pessoas. Você tem que dar a mão para o cara que te botou no buraco lá no passado. Você tem que botar eu, por exemplo, eu sou um cara que eu ajudo todo mundo que me pede ajuda. E quem eu gosto. Então, se eu gosto da pessoa e eu vejo, sei lá, às vezes o cara está fazendo algo errado, o cara está fazendo algo que ele poderia ter melhor. E quando eu falo está fazendo algo errado, eu não digo isso da minha cabeça. Eu falo, pô, eu já fiz isso que você está fazendo aí, eu sou prova de que se você continuar fazendo desse jeito, você vai se ferrar e que é melhor você fazer de outro jeito. Então, quando eu chego para uma pessoa e falo assim, você deve mudar isso, isso e isso, eu falo com a autoridade. Eu falo com a autoridade de quem já esteve no campo de batalha e porque eu penso no futuro desse cara, de ajudar ele. E também as pessoas, não só as pessoas que eu gosto, como também é natural da vida aquela pessoa que no passado te encheu o raio do saco, te zoou, te infernizou, te colocou no buraco, ela vê que você teve sucesso e essa pessoa vai correr atrás de você de novo. vai vir correr atrás de novo para te parabenizar, para te aplaudir, para te pedir ajuda, que já aconteceu comigo, pessoa que me zoava na época de escola, porra, veio atrás de mim e ainda teve a cara de pau de falar assim, porra, quando eu era mais novo eu te zoava, né? E hoje, porra, eu estou aqui querendo fazer o que você faz. Ainda tem a cara de pau de chegar e falar isso, porque eu, porra, já quase desisti por causa desses atos do cara, mas eu vou lá e ajudo, pego na mão do cara, porque para mim, cara, a melhor coisa que eu, assim, igual eu e o Stuart aqui, se algo deu certo comigo, sei lá, eu fiz algo, expliquei uma estratégia, fiz algo na minha vida que deu muito certo, a primeira pessoa que eu falo é ele, porque é um cara que está do meu lado o tempo todo, um cara que, porra, abriu o estúdio dele para eu poder gravar quando eu quero, quando eu faço. A forma de eu contribuir tudo o que a gente já fez um pelo outro aqui na nossa sociedade é chegar e acertei alguma estratégia na internet, eu trabalho com a mesma coisa que ele, a primeira coisa que eu falo é ligar para ele e falar assim, irmão, fiz isso, 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 deu certo, faz também, ponto final. Para concluir isso, porque é o seguinte, onde o ódio, a vingança e todos esses sentimentos maus, bem canalizados, te levam, num primeiro momento eles vão servir de motivação, você vai se automotivar com esses sentimentos. o que vai acontecer? Com a repetição dos atos bons para você conseguir a sua vingança, isso vai enraizar novamente no seu cérebro e uma hora vai passar, o ódio passa, entendeu? Aí você chegou no melhor momento, que é onde eu estou entrando, entende? Isso tudo passa. Sobre a violência, se você, e essa história do Penônito que ele acabou de falar, se você sofre a violência ou pratica a violência, contra outra pessoa, a cura vai ser a gentileza, é o que o Penônito falou que faz, pratica a gentileza com o mundo. Por mais que foram violentos comigo, em relacionamentos, em empresas, em amizades, eu sou muito gentil com o mundo. Você vê pelo carinho que eu trato. que é o maior soco que você dá na pessoa que foi ridícula com você, é você ser gente boa com ela. Se qualquer uma dessas pessoas que me sacaneando passa a realmente chegar precisando de ajuda, eu vou estender a minha mão, porque é aí que você acaba de acabar com a pessoa que você demonstra para ela que você não é ela, entendeu? Então, gentileza. Se você é fofoqueiro e quer curar a sua fofoca, comece a elogiar todas as pessoas que você encontra, você vai curar a sua fofoca. Qualquer hábito que você tenha ruim, descubra qual que é o hábito contrário a ele, entendeu? O fofoqueiro fala mal dos outros, começa a falar bem, te garanto que você começa a elogiar todo mundo, você vai curar. Se você pratica violência, mesma coisa, seja gentil. Você come demais, para de comer e morre. Não, vai para o esporte, prefira a beleza do seu corpo e a sua saúde. não só a beleza, mas a saúde, a vida longa e duradoura, a comida. Você precisa colocar sempre um motivo maior dentro da sua cabeça, maior do que a coisa que está te tentando te dominar. Entende? Sobre relacionamento, amor próprio, entendeu? Ou é o seguinte, a pessoa não te responde, está conversando com você, você convidou ela para sair e ela não te respondeu mais, não te respondeu, demorou para te responder, ela te rejeitou, ponto final, não tem o que ser feito quanto a rejeição. A única coisa que você tem a fazer é não mandar mais nada para essa pessoa. A verdade está sempre na nossa cara. O que você acha que a gente tenta sempre driblar a verdade? Tem amor próprio, tem amor próprio. a pessoa combinou de sair com você e não saiu, deu a melhor desculpa do mundo, a melhor, eu não vou citar exemplo, mas a melhor, ou ela te rejeitou, ponto final, quem quer estar junto, fica junto, ou amor próprio, sai fora, vai em busca de outra pessoa, não perde mais tempo. Você trata uma pessoa muito desproporcional à forma que ela te trata, lógico, sempre tem um que é mais carinhoso que o outro, mas é muito desproporcional, essa pessoa está te rejeitando, ponto final, tem amor próprio e esquece essa história e segue, entendeu? É aquilo que eu falo, é uma ideia muito poderosa, essa ideia para mudar a vida. Sobre o problema que nós temos, nós não temos controle sobre o sentimento, quando uma pessoa te rejeita, vai vir um sentimento de tristeza, ninguém é imune a isso, quando te dá errado alguma coisa no trabalho, qualquer situação que te gere um sentimento de tristeza, é inevitável, o sentimento vai estar ali dentro de você. Agora, a reação que você vai dar e qual pensamento que você vai dar para a história, é você que escolhe. Eu posso ter, a menina pode ter me rejeitado, eu posso me olhar para essa história como sendo uma péssima pessoa, como eu posso pensar que é um livramento para eu achar uma mulher muito melhor e eu vou me tornar uma pessoa melhor amanhã para eu achar essa pessoa. Eu quebrei a minha empresa, minha empresa quebrou, eu posso me sentir um péssimo empresário, como eu posso extrair todas as lições daquilo e montar um outro negócio. Eu tive um problema financeiro tipo de sociedade ano passado, que eu podia muito bem ter caído ali numa depressão, ter desistido, mas, cara, eu sabia que a melhor coisa que eu ia fazer era voltar atrás e conseguir reerguer, porque todo mundo passa por isso. Então, se a pessoa te rejeitou, simples assim, paga ela da sua vida e segue. Não há o que você fez. Se acabou o prazer pela pessoa, a pessoa não está sendo legal com você, paga ela da sua vida e segue, por mais que doa. Entendeu? Essa dor vai cicatrizar e vai passar, você vai se tornar um guerreiro mais forte. Sempre relacionamentos difíceis constroem corações fortes. Treino duro constroem o corpo forte. A dificuldade fortalece o espírito. Não tem outro caminho. sempre vai ser a dificuldade que vai te tornar casca grossa. Então, você não tem controle sobre o sentimento de tristeza, mas você tem controle sobre o pensamento que você dá, que é de força. É sempre força. Não importa o que aconteça, você vai dar um sentimento de força para a história dentro da sua cabeça. E, fazendo isso, você vai se tornar uma pessoa forte. Não tem pessoa meia forte ou meia fraca ou você é forte ou você é fraco. Escolha ser forte. Isso é de graça. Dentro da sua cabeça eu vou ser forte. Eu vou enfrentar. Não tem. Então, sobre... Falei da rejeição. Uma coisa que eu acho que eu vejo muito em você, que eu acho que a gente consegue trazer esse assunto também, que é um assunto que hoje em dia as pessoas não dão muito valor, que é o seu poder de comunicação e como você conseguiu se encaixar ali na internet e conseguir levar principalmente levar a sua mensagem. O que você acha que fortalece a comunicação na vida de uma pessoa para ela conseguir levar a mensagem com mais facilidade? Vamos lá. O poder da comunicação entre todos os poderes que existem é o mais poderoso. Se você pegar um advogado, dois advogados, o que se comunica melhor, ele pode até te cobrar os honorários melhor, mas se ele te explica melhor, eu sou advogado, se ele te explica melhor o caso, você vai preferir. Mesma coisa se ele usa um plástico, mesma coisa um pedreiro, um pintor. No digital, isso fica muito claro. Qual foi o pulo do gato? Voltando para a disciplina. Quando eu entendi que eu era uma pessoa desfavorecida pela genética, mas eu treinei repetitivamente durante anos e mantive a dieta e transformei o meu corpo no corpo de um monstro, eu falei, se eu gravasse o maior número de vídeos possível fazendo loucuras e sem me preocupar com o que os outros você está achando, eu ia chegar à excelência e cada vez meus vídeos estão ficando melhores. Aproveita e faz o gap com vergonha também, porque é uma coisa que todo mundo tem medo hoje de produzir conteúdo na internet e eu sei que também isso por um tempo foi uma dor sua. Medo da rejeição, no caso. É o medo da rejeição, mas o grande pulo do gato para você vencer na vida e não só na produção de conteúdo é desapegar do seu passado. Você vai precisar desapegar dos seus amigos do passado, até da sua família, do que for pelo seu sonho. Entende? Se for contrário ao seu sonho, desapega, porque ficar apegado ao que os outros acham te leva à vergonha e essa vergonha vai te paralisar, sendo que não está ninguém nem aí para você. Esse que é o negócio. Você está preocupado com um tanto de gente que não está ligando a mínima para você. Qual é o sentido disso? Então, pratica. A única forma de você deixar de ser uma pessoa que tem vergonha é conversando com outras pessoas, é gravando vídeos, é fazendo qualquer coisa, é praticando o inverso da vergonha. O que é o inverso da vergonha? É você se relacionar, é você se expor, é você conversar. Vai se rejeitar, vai ter muito problema, vai ter muita crise, vai ter. É isso, você está praticando. Na hora que você está treinando, o treino está difícil, é isso, vai doer mesmo. Entendeu? Não tem outro caminho. As pessoas querem hoje caminhos milagrosos para tudo, não tem. O caminho milagroso é você todo dia fazer aquela ação e até transformar ela, se tornar autoridade naquilo. É só a prática. A ideia é a seguinte, autoridade, para mim, é quem enfrenta, é quem vai para a guerra. Ir para a guerra é uma metáfora para você ter a coragem de fazer o que precisa ser feito pelo seu sonho. é isso que vai tornar você uma autoridade. O que te inspira, o que te convence mais? Um treinador. O cara é um monstro de treinar. Um que não treina. O que tem prática. O que tem teoria, só tem teoria. Teoria, qualquer um pega. O advogado que já fez centenas de audiências, já esteve em campo de batalha centenas de vezes, o médico operou centenas de vezes, ou que tem o doutorado em Harvard e nunca fez nada. É uma coisa que é meio óbvia. Entendeu? Então, a autoridade é quem tem coragem de fazer o que precisa ser feito pelo seu sonho. Isso que constrói a autoridade. No digital, isso fica muito claro que as pessoas mais corajosas estão conquistando o mundo no digital. Por quê? Porque elas têm a coragem de fazer o que precisa ser feito. Eu falo que o preço que a gente paga no digital é justamente a exposição. Porque o preço que um cara que trabalha numa obra, por exemplo, é ter que ficar lá pegando peso o dia todo, trabalhando embaixo de sol, embaixo de chuva, e dependendo das circunstâncias, come mal, come, já vai trabalhar e tal, um esforço físico. O esforço que quem está no digital frente a todas as qualidades e benefícios do nosso trabalho, que são muitas, da gente ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, ganhar seguidor, ganhar dinheiro, ter a liberdade de a gente escolher ali qual vai ser a estratégia que a gente vai aplicar ou não, o preço que a gente paga é justamente a exposição. E, se você for ver hoje, o maior medo das pessoas é se expor, expor a opinião, expor a face, botar a cara na frente da câmera. O que eu falo sobre o medo é o seguinte, tenha medo de chegar lá, tenha medo da conta do arrependimento. O que é isso? Tenha medo de chegar numa idade avançada e falar, nossa, eu devia ter trabalhado com alguma coisa, eu deveria ter feito outra, eu deveria ter tentado um relacionamento. a conta do arrependimento, ela é cara, ela é muito maior do que a conta do que você precisa fazer pelo seu sonho. Se a conta para você realizar seu sonho é a exposição, é isso que vai ter que pagar. Sempre você vai ter que pagar alguma coisa. Só não fique de braços cruzados para chegar lá na frente e chegar a uma conta que você jamais vai pagar, porque não tem mais tempo para você pagar ela. É a conta do arrependimento. Por que eu não trabalhei com aquilo? Por que eu não fui corajoso de me expor? Por que eu não tive a coragem de largar do meu parceiro que me viu de outro ano? Por que eu não tive coragem de outra coisa? Essa conta é a conta do arrependimento. A conta do que você precisa fazer pelo seu sonho vai ser dura, no digital vai ter que se expor e massacrado, para conseguir o corpo você vai ter que treinar e sentir dor, para conseguir levantar a sua empresa vai ter que abrir e fechar ela e trabalhar mais que todo mundo. Não se iluda com isso. Essa é a conta para conquistar o seu sonho. Essa você consegue pagar e depois tem uma vida maravilhosa. Feliz. A conta do arrependimento você nunca vai conseguir pagar. Mano, e assim, você falou um pouco do seu passado, sobre quem você virou hoje. Como você chegou até aqui? O que foi a mudança de chave e o que você mudou para chegar aonde você chegou até agora? O que me fez chegar aqui foi o deserto, o sofrimento, o fundo do poço, a rejeição, tudo de ruim. Eu fui massacrado por outras pessoas, por mim mesmo, dentro da minha mente, por muito tempo, me culpando porque X ou Y de coisas não dava certo. Então, o que me transformou num grande guerreiro foi a mesma coisa que transformaram os vikings em grandes guerreiros, foi o sofrimento. Eu devo muito ao sofrimento, eu devo muito ao bullying, eu devo muitas rejeições, eu devo muito aos negócios que não deram errado. Eu jamais teria todo o conhecimento que eu tenho hoje que está transformando a vida das pessoas. Se eu não tivesse ido e voltado, eu estou inteiro enrepiado do inferno várias vezes e capaz que eu vou lá. Eu brinco, vai lá no inferno, quando você estiver lá, não fica com vontade de sair de lá rápido, não conhece ele bem, porque você vai voltar para lá uma hora e quando você voltar você já sabe a porta de saída. Então, quando você entende que você passou por grandes sofrimentos e você superou, você é um grande guerreiro. Entendeu? Aqui, nós estamos num podcast. Já viu um cara arrancar a cabeça no podcast? Eu nunca vi. Entendeu? Tem uma espada aqui. Olha lá. Entendeu? Pegar a espada. Espada viking, pô. Entendeu? É disso que eu gosto. Eu poderia fazer alguma coisa, mas não vou. Só de eu ter subido aqui e feito isso, já mostra que eu sou um cara carajoso. Coragem. Eu não tenho medo de fazer o que for necessário para conquistar o meu sonho. Isso é coragem. É isso que eu te entrego. Não tenha medo também de fazer o que precisa ser feito. A vida precisa de coragem, precisa de força, precisa de vontade. Eu acho que é o primeiro podcast que o convidado tira a camisa no Brasil. É isso, eu sou doido. Eu sou louco. Louco para vencer. Louco para dar a volta por cima. Louco para te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Entendeu? Então, para encerrar, além do sofrimento, você tem que ter propósitos grandes. Um propósito grande. Metas grandes. Porque se você não tiver metas grandes, você nunca vai realizar nada. Você tem que ter metas que as pessoas riem de você. Eu quero que você rie de mim para eu estar sem camisa pegada isso aqui. Rie mesmo. Rie de mim. Entendeu? Então, quer dizer o quê? Que minhas metas são boas. Exato. Meu propósito é grande. Entendeu? Meu propósito hoje é já ajudar o mundo. Eu quero aprimorar meu inglês, fazer vídeos em inglês. Ajudar o mundo. Você vai fazer vídeo em inglês? Vai ser engraçado demais. Vai ser a melhor coisa do mundo. Vai limpa presa e tudo. Faz do jeito que dá. Entendeu? Faz do jeito que dá e é isso. Não meter dificuldade no seu sonho. Eu quero ser um símbolo para as pessoas de coragem, de vontade, de humildade, de tudo. Que você pode mudar a sua vida. Eu estou inteiro arrepiado. Muda a sua história. Grandes histórias foram feitas de pessoas que superaram problemas, de vidas difíceis. Vida perfeita não tem graça nenhuma não, meu irmão. Entendeu? Então, se você está passando com dificuldade, você tem chance de ser uma pessoa que vai mudar o mundo algum dia. Vai atrás. Eu não posso fazer força por você, não. Eu posso te animar. Eu não posso fazer força, não sei que vai ter que fazer força. Então, coragem. Minhas bandeiras são essas. Meu objetivo maior, meu propósito, para encerrar, é isso. Criar pessoas que vençam o bullying, que vençam a rejeição, que levem sua autoestima, que busquem... Metam o shape. Metam o shape. Busquem um relacionamento fundado no prazer, na confiança, na lealdade, um relacionamento de verdade. Aquela frase, eu falo sempre, quem é de verdade sabe quem é de mentira, busca a verdade. Que isso? A verdade, ela liberta, ela dói, mas ela liberta. Então, busquem tudo relacionamentos verdadeiros, é isso que eu incentivo. Autoestima alta, autoamor, amor próprio, autocuidado. Entendeu? Se valorize, pessoas que se valorizem acima de... Você, em primeiro lugar. Você é seu próprio super-herói. Eu gosto do Batman, eu gosto do Thomas Shelby, eu gosto do Ragnar, mas eu que sou o cara. E aí, para fechar, a ideia é a seguinte, se você está inseguro com o relacionamento seu, porque a sua mulher foi promovida, ou ela emagreceu, estava muito bonita, ou ela simplesmente é uma beleza que você considera fora do normal e fica... E é muito de homem isso, ficar inseguro. Porque... Entende uma coisa, se você trabalhar em você mesmo, sem se comparar com os outros, você vai descobrir que você é único. Ninguém nunca vai ser o Tales. Ponto final. Entendeu? Quando você entende isso, acabou. Você nunca mais vai ter problema de insegurança com mulher. Você vai entender que você é único, pode ser o que for de outra pessoa, nenhum vai ter as características suas. Entendeu? Na sua jornada, você vai descobrir habilidades que podem ser o outro mais top do mundo. Ele não vai ter. e essas habilidades que vão te conectar com a pessoa que vai te amar de verdade e não vai querer saber de outra que não seja você. Então, nós, seres humanos, somos seres únicos, dotados de dons especiais que cada um pode mudar e... Cada um pode mudar o mundo e se conectar com outra pessoa especial. Entendeu? Então, entenda que você é único. Cultive suas habilidades pessoais. Utilize outras pessoas para se inspirar, mas não para copiar nem para se comparar. Porque aí você vai se destruir. Se torne uma pessoa melhor. Compare sempre com você mesmo. O que você está fazendo para se tornar melhor que ontem? Se você, todo dia à noite, sentar na cama à noite e falar assim, o que eu posso fazer? Faz essa pergunta para você de verdade. O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo de errado? O que eu devia fazer certo? Qualquer um vai chegar à resposta. Ela vai doer. Você vai chegar à resposta. Faz o que você chegar nessa resposta todo dia à noite antes de dormir. O que você realmente deveria fazer? Por mais que ela te machuque e comece a fazer, você vai ter tudo o que você quer. Então, continue firme. Faz do jeito que dá. Irmão, muito obrigado. Tamo junto, cara. Pô, prazer conversar com você. Eu acho que tu é um cara que desde o início eu olhei e falei que ia dar certo e tem isso gravado. Tem isso na nossa mentoria lá. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Ele é foda. Tamo junto. E é isso, cara. Eu acho que tipo... A mentoria é isso. É um cara que tem 23 anos, tem 9 anos no digital e dá show de aula em mim. Hoje eu fiquei com ele, ele já me deu mais ideias que vão mudar a minha vida. Vamos que vamos. Então, a autoridade é quem enfrenta o campo de batalha. O Pernone é uma autoridade no digital porque ele está há 9 anos praticando. E eu sou o iniciante. É isso. Apesar de eu ser mais velho que ele. Ponto final. A autoridade é quem enfrenta. Obrigado por ter vindo. Valeu pela participação. Valeu demais. Lembrem do cupom da Minimo na descrição. Tamo junto, Thales. Onde a galera te encontra? Arroba. Vi Quintalhes em todas as redes sociais. Só duas. Vai procurando e vai achar. OnlyFans também. Não, OnlyFans não. Que valores. Já inventaram. Se tudo der errado, eu não vou falar ainda. Não vai aparecer. Tamo junto. Pô, obrigado por ter vindo. Valeu. E isso aqui vai render muito corte. Tamo junto, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu. Tchau.